Muito boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas para esta audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que vai debater os despejos administrativos sem mandado judicial e a grave situação da falta de moradia em Santa Catarina. Cumprimentamos também aos que estão nos acompanhando pelas redes sociais através da TVA, o canal do YouTube da Assembleia Legislativa e também o YouTube e Facebook do deputado Padre Pedro Baldiceira. A atividade de hoje foi requerida pelo deputado Padre Pedro Baldiceira, que vai presidir os trabalhos na noite de hoje. Nós vamos de imediato, agradecendo a presença de todos aqui, fazer a formação da mesa da noite de hoje. Convidamos então o excelentíssimo senhor, terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Padre Pedro Baldiceira. Convidamos também a procuradora do Ministério Público Federal, doutora Ana Lúcia Hartmann, para também compor a mesa. defensor público da capital, Marcelo Scherer da Silva. Neste ato, convidamos também, representando a diretora de Habitação e Reguleração Fundiária, Aline Ferreira, convidamos João Batista Costa, que é secretário de Estado do Desenvolvimento Social, ou desculpe, convidamos aí a diretora de Habitação e Regularização Fundiária, Aline Ferreira, representando neste ato, o excelentíssimo secretário de Estado e Desenvolvimento Social. Senhor comandante do apoio especializado da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Luciano Leite Pereira, o secretário de Administração do município de Fraiburgo, Rui Brown. Liquidante da Coab Santa Catarina, Júlio César Pereira de Souza. Também convidamos aí, representando agora a sociedade civil, o ex-liquidante da Coab, Ricardo Moritz. E os movimentos sociais de moradia, convidamos o arquiteto e líder comunitário, líder social, Lourissi Ribeiro. Vamos convidar também, Gilson de Souza, da Ocupação Vila União do município de Fraiburgo. E Felipe Bezerra, representando o movimento Despejo Zero. Aprende oaro, desejo ou seja, precisamente o que não foi fazer de X código San Francisco, Vamos convidar... Existir! utsupar! Ocupar! Existir! Ocupar! Queremos... Existir! Ocupar! Existir! Ocupar! Ocupar! Muito obrigado. Antes de passarmos, darmos início aos trabalhos da mesa, eu gostaria de agradecer ainda a presença da senhora subprocuradora-geral da Prefeitura de Florianópolis, Katerine Schreider. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor prefeito do município de Florianópolis, Topazio Neto. Também agradecer o senhor assessor jurídico da Coab Santa Catarina, Nereu Manuel de Souza Júnior. Vereador do município de São José, Mauro Fiscal. E Laís Pagnelli Schaudi, coordenadora da Ocupação Anitta Garibaldi, do município de Florianópolis. Passo, então, a palavra para o excelentíssimo deputado, Padre Pedro Baldiceira, para dar abertura aos trabalhos na noite de hoje. Som dos microfones aí da mesa. Então, eu gostaria inicialmente de cumprimentar, saudar a cada uma, a cada um, e, ao mesmo tempo também, saudar a nossa mesa de honra, a todos aqueles e aquelas que foram nominados pelo protocolo, desejar a todos boas-vindas, e que nós possamos fazer desta nossa audiência pública, que foi chamada pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa, que nós possamos aqui ouvir pacenciosamente as manifestações de cada um e de cada uma de nós. E que nós possamos, desta nossa audiência pública, fazermos os melhores encaminhamentos para o bem de toda a nossa população, nossas famílias, que não têm teto, não têm casa, não têm endereço, não têm identidade. Então, que nós façamos esse debate com os pés no chão, como sempre fizemos, com muita consistência, consciência, construindo os caminhos que são necessários para que nós possamos vislumbrar, logo aí na frente, o sonho da nossa casa própria, da nossa moradia, do nosso endereço, da nossa identidade. Então, que a gente possa aproveitar bem esta nossa audiência pública e fazermos os melhores encaminhamentos que a gente possa imaginar. desejando, então, uma boa estada e uma boa audiência pública e agradecer à Comissão de Direitos Humanos desta Casa por ter acolhido a minha proposição. Eu gostaria, neste momento, de me dirigir até a tribuna para fazer a minha manifestação, dando, assim, a abertura desta nossa atividade desta noite. Então, novamente, aqui, eu quero manifestar a minha saudação carinhosa a todos os componentes da mesa, que já denominados pelo protocolo, e agradecer da presença de cada um, de cada uma de vocês, que se dispuseram de estar aqui por este debate tão importante e necessário com a nossa sociedade catarinense e, de maneira muito especial, das famílias que ocupam todas estas áreas. Saudar carinhosamente a cada um e a cada uma dos moradores e moradoras das diferentes comunidades, Benjamim, fé em Deus, Vale das Palmeiras, de São José. A Marighella, Bairro Rium, Mestre Moa, Elsa Soares, de Palhoça. Marielle Franco, Vila Esperança, Anitta Garibaldi, de Florianópolis, e a Vila União, de Fraiburgo. Solicitei esta audiência pública para tratar, como foi anunciado aqui no protocolo, dos despejos administrativos sem mandado judicial e a grave situação da falta de moradia em Santa Catarina, a pedido dos moradores da Vila União de Fraiburgo, que no dia 25 de julho deste ano sofreram uma desocupação e nós entendemos forçada por parte da Prefeitura e a polícia e a polícia militar sem o mandado judicial. E da mesma forma da Vila União de Fraiburgo, a pedido das famílias, das ocupações fé em Deus, Benjamim, Elsa Soares e Nova Esperança, todas aqui da Glândia de Florianópolis. A problemática, ela é a mesma, é igual para as diferentes regiões do nosso Estado. A complexa e triste situação da moradia em Santa Catarina e que não é diferente no Brasil. E aqui eu quero citar apenas um exemplo da gravidade em todas elas. que nós vivemos no dia a dia. Desde o ano passado, quase trezentas famílias que vivem nas diferentes comunidades ou nas comunidades Benjamim, Fé em Deus, em Forquilinha, São José e Forquilinha de São José estão ameaçadas de despejo forçado de desocupação. E essa situação, ela se deve ao impacto da implantação da Avenida Beiravio, que não previu soluções habitacionais e da mesma forma da mitigação socioambiental e econômica. E muitas dessas famílias residem no local há mais de 20 anos. Portanto, é uma vida, é uma história dessas famílias. E, ao falarmos aqui de direitos à moradia popular, é preciso que se registre que, num passado quase 50 anos, ou até 1984, existia o Banco Nacional de Habitação, o BNH, da época da ditadura militar, sem qualquer gestão democrática ou participativa, nem dos representantes trabalhistas do Conselho Curador do FGTS, uma vez que era financiado com recursos basicamente do FGTS, dos trabalhadores e trabalhadoras. Porém, isso serviu para jogar recursos em setores da construção civil em habitação de classe média e alta nos centros urbanos com infraestrutura. Mas, para o povão que moram nas periferias, restam ou restaram áreas sem qualquer infraestrutura, infelizmente, e que hoje nós vivemos as consequências. Desde 1985, não se teve mais política nacional de habitação popular, inclusive, de saneamento básico e que só retornou em 2003 com os governos do Lula, do presidente Lula da época e depois com a presidenta Dilma, junto ao Ministério das Cidades e com recursos do PAC para o programa federal Minha Casa e Minha Vida. Nesses dois governos foram aplicados mais de 12 bilhões e 700 milhões de reais. Isso foi fruto da luta e exigência dos movimentos populares, fazendo com que mais de um milhão e 100 mil famílias fossem contempladas. Se não fizessem mais, não fizeram mais, porque, infelizmente, foi afastada a presidente Dilma na época e que por lá morreu o programa Minha Casa e Minha Vida. Principalmente para que os mais desfavorecidos pudessem ter acesso ao mesmo. Desde então, não tivemos qualquer recurso federal para habitação de interesse social. E o pouco que existe no atual governo, inclusive para os setores médios, foi cortado em 95% no orçamento do ano que vem. Diante disso, e divido ao compromisso político do presidente eleito, presidente Lula, e a importância da construção de habitação, se está remetendo ao Congresso Nacional, a alteração no orçamento para viabilizar a implantação emergencial da nova versão do programa Minha Casa e Minha Vida. Portanto, o objetivo desta nossa audiência é o de construir pontes entre o executivo, o legislativo, o judiciário e a população. Sugiro que ao final desta nossa audiência pública, nós possamos aqui criar uma comissão de mediação para dar solução às famílias que estão sob ameaça de despejo, como propõe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso ao decretar o fim do despejo zero. Uma comissão que atue na busca de saídas que garantam o direito à moradia de interesse social para que possamos segurar as ações de despejo até que propostas efetivas de moradia sejam colocadas. E é também o que prescreve Luiz Roberto Barroso, o nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, que se busque entre, ou seja, as prefeituras, o Estado ou a União, alternativas para fazer o enfrentamento, mas que se dê de fato uma solução para as famílias que vivem nessa situação de ocupações. Portanto, essa mesa que aqui está presente, cada um e cada uma de vocês, estamos sendo convocados e convidados aqui, construirmos ferramentas alternativas para que a gente, de fato, de uma vez por todas, busque soluções práticas, concretas e urgentes para essa situação em que nós estamos vivendo nos dias de hoje, dos sem terra, dos sem teto, dos sem casa, de sem identidade e de sem endereço, que são todos vocês que vivem nessas situações de ocupação no nosso Estado de Santa Catarina. esperamos que possamos sair daqui com caminhos traçados e construídos para que a gente possa ver logo aí na frente as soluções chegarem para as nossas famílias que vivem nessa situação de ocupação. Para nós darmos continuidade às nossas falas, nós queremos a partir desse momento, nós temos uma mesa grande, isso é logeável, para nós é um momento assim de muita satisfação e de alegria, mesmo que alguns representantes aqui no estejo fizeram a sua justificativa, mas aqueles que estão aqui, nós somos uma grande força no Estado e com certeza nós poderemos juntos construirmos com toda a certeza, porque ninguém dos que aqui estão não querem que o programa se instale e que a gente possa ver uma solução logo aí na frente. Com toda a certeza, cada um e cada uma de nós que aqui estamos, nós queremos ver o mais rápido possível resolvida essa situação, porque é uma situação que, infelizmente, ela traz consequências drásticas diretamente para vocês que estão ocupando, mas também para outros setores da nossa sociedade e nós queremos o bem-estar de cada um e de cada uma. Como nós somos bastante, depois nós precisamos ouvir várias manifestações também das diferentes ocupações, eu gostaria que a gente fosse assim bastante sucinto nas nossas falas, que as nossas falas fossem rápidas, nós estabelecemos, se é de comum acordo, que a gente tenha assim dois minutos para cada manifestação, para que depois a gente possa ouvir um pouquinho, porque a audiência pública, ela exatamente é isso, nós convocamos, fazemos uma audiência para ouvir as pessoas que participam dela e nós darmos um espaço de tempo um pouquinho a mais para as pessoas que falarão em nome das ocupações ou em nome da plateia que aqui estão presentes. Então, eu estaria propondo assim que nós tivéssemos dois minutos para cada um, para cada uma, o Murilo que está aqui na minha frente, ele tem os tempos nas suas mãos e vai mostrar para vocês, para a gente ser bastante fiel. E o Lorici, o CIT, que está lá na frente, está secretariando para nós, junto com o Murilo, esta nossa audiência pública e junto, é claro, da Comissão de Direitos Humanos. Ok? Poderemos ser assim com dois minutos? Depois nós vamos dar três para o público, né? Três minutinhos, nada mais também, porque são várias manifestações, né? É claro, se a gente deixasse, poderíamos deixar aqui dez, quinze minutos que nós teríamos assunto, mas como são várias manifestações, para a gente não ficar aqui até meia-noite, uma hora da manhã, né? E assim nós podemos proporcionar a mais gente fazer a sua manifestação. Então vamos iniciar com as nossas... E o Gilberto, passo aqui o comando para o Gilberto, né? O Gilberto que está fazendo toda essa parte, então ele vai chamar um por um que vai fazer a sua manifestação. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Avisamos que vai passar aí uma lista de presença, a gente pede que todos possam assinar, por gentileza, esta lista. Gostaria também de agradecer aqui a presença do professor e arquiteto Lino Pérez, também destacada a liderança nesse setor. Obrigado. E também o vereador da capital e deputado estadual eleito, Marcos José de Abreu Marquito. Só rapidamente, justificaram a ausência na noite de hoje o promotor de justiça de São José, doutor Marcelo Tarso Zanelato, promotor de justiça da capital, doutor Felipe Martins de Azevedo, quarta promotoria de justiça da comarca de Palhoça, doutor José Eduardo Cardoso, promotor de justiça da comarca de Fraiburgo, o promotor, doutora Rafaela Machado, e o superintendente da Caixa Econômica Federal, Carlos José Fernandes, justificaram a ausência na noite de hoje por diversos motivos. Gostaria de chamar, então, para fazer a sua fala o Lourici, é isso? Gostaria de chamar, então, o Lourici Ribeiro, do movimento Por Moradia, para fazer a sua fala neste momento. Boa noite a todos e a todas. Cumprimento na senhora procuradora, eu sempre tenho um problema com procuradora e promotora, mas, bocha procuradora, companheira Hart, Ana Lúcia Hart, o restante da mesa e a plateia. É um prazer estar aqui. Eu queria que a companheirada aqui presente, em especial os companheiros da comunidade, só lembrando que nós temos ainda em trânsito aqui o pessoal da Elsa Soares, é isso? Não, da Vila Esperança. Está entrando aí? Beleza. Obrigada. 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 E tem o pessoal ainda da Elsa Soares, que também está a caminho. Compreiros, a nossa lógica de manifestação e debate na sociedade, muitas vezes, ela é mais ruidosa por conta de que não somos ouvidos, do que, de fato, um diálogo que possa ser propositivo com a gente sempre proposto. E aí, eu acho que, no dia de hoje aqui, nós temos que dar a chance de sermos ouvidos e de ouvir cada um e cada uma aqui presente, no sentido de a gente construir exatamente aquilo que o padre Pedro apontou, que seria pontes na busca de solução. Então, o que eu peço, a minha fala inicial, vou estar contemplada no conjunto das falas que vão ter aqui, do Gilson, que está na mesa, do Filipe, que está na mesa, mas eu queria fazer só uma alerta, para que a gente pudesse, ao máximo, escutar cada um e cada uma que vai falar, sem interromper a fala, porque nós queremos o mesmo respeito com a nossa fala. E se a ideia, se a ideia é a gente construir exatamente esse tipo de ponte, ao final, sim, nós vamos poder, ao final e ao cabo, naquilo que possa ser contrário às nossas posições, a gente vai fazer a devida ação de não reconhecimento, com reconhecimento dessa fala, mas depois dela terminar. E a gente vai esperar que aqui a gente não vai ter esse problema. Nós vamos construir a perspectiva de sair daqui com encaminhamentos propositivos naquilo que é a conjuntura e a possibilidade que agora nos cabe. Então, a minha fala é mais no sentido, sabendo que a nossa luta, ela nunca termina em início de debates, em nenhum final dela, mas que é um processo em construção. Eu acho que essa mesa está capacitada para isso e nós também. E cabe a cada um e cada uma dar esse exemplo. Beleza? Obrigado, Dolores C. Ribeiro. Vou chamar, então, agora a procuradora do Ministério Público Federal, a doutora Ana Lúcia de Andrade Hartmann, para que ela possa fazer o seu pronunciamento. Boa noite a todas e a todos. A todes, a todes. Eu gostaria de saudar o deputado Padre Pedro, em nome dele e toda essa mesa, mas mais do que a mesa de honra é essa plateia, que demonstra o quanto é necessário de se discutir moradia digna nesse país, nesse estado e nessa capital que se diz a capital turística do Mercosul. E que só nós que trabalhamos com direitos humanos sabemos de todas as suas deficiências e todas as suas misérias. Eu estava me sentindo muito abandonada aqui porque não tem ninguém do Ministério Público Estadual e normalmente nós atuamos junto com o Ministério Público Estadual. Eu sou do Ministério Público Federal, trabalho há 30 anos com proteção de comunidades indígenas, quilombolas e do meio ambiente e durante oito anos fui procuradora regional dos direitos do cidadão e por conta disso trabalhei também com o direito à moradia. Inclusive, eu tenho a experiência de passar pelo último projeto habitacional que foi construído aqui em Florianópolis, que foi o projeto habitacional da Ponta do Leal, em que nós conseguimos obter do governo federal não só o financiamento, mas também o imóvel da União para a construção desse projeto habitacional. Então, eu gostaria de me colocar à disposição. A procuradora regional do direito do cidadão, a doutora Daniela Escobar, não pôde vir porque está com problema de saúde na família, mas colocou à disposição. Inclusive, me disse que eu posso compartilhar os seus números de contato para ela participar dos encaminhamentos do que ela julga ser a nossa prioridade número um em Santa Catarina. Eu queria colocar para vocês também que nós estamos discutindo no âmbito do Ministério Público Federal e Estadual a regularização urbana no Estado de Santa Catarina e que eu tento passar, e até gostaria de uma pressão nesse sentido, estou tentando passar como um dos enunciados da nossa atuação a prioridade absoluta para a regularização urbana dos núcleos habitacionais urbanos de baixa renda. E isso não tem sido observado pelos prefeitos. Então, isso é superimportante. Aqui na capital, por exemplo, o IPUF tem trabalhado muito mais com a regularização urbana dita especial do que daquela dos núcleos de baixa renda. Então, fica à disposição o Ministério Público Federal para continuar com esses trabalhos. E muito obrigada pelo convite. Obrigado, doutora Ana Lúcia. Vou convidar agora o defensor público da capital, Marcelo Scherer da Silva. Boa noite a todas e todos. Eu cumprimento o deputado Padre Pedro pela iniciativa dessa audiência pública, aos demais integrantes da mesa e, principalmente, à nossa plateia aqui, acredito que, em maioria, moradores de ocupações, que são, efetivamente, o motivo pelo qual nós estamos aqui. Eu queria parabenizar a iniciativa do deputado Padre Pedro em discutir, se propor a discutir as políticas públicas num cenário atual de aumento da pobreza, diminuição de renda e que, naturalmente, afetam, em sua grande parte, a população já vulnerabilizada. As políticas públicas habitacionais devem ser incentivadas. Acredito que, seja por opções governamentais, seja derivada da pandemia, isso, ultimamente, não estava sendo privilegiado. E já é dado que o déficit habitacional não deriva da impossibilidade ou insuficiência de recursos materiais para a construção das moradias, mas se acredita que deriva muito mais de uma estrutura social e econômica excludente que não permite o acesso das pessoas mais pobres a uma moradia digna. Então, é nesse cenário que a defensoria pública, criada pelos anseios da sociedade, pelos movimentos sociais, por pressão dos movimentos sociais, procura atuar em favor dos mais pobres. Como instituição de Estado, o nosso papel acaba não sendo só a defesa judicial das pessoas afetadas por ordens de desocupação, reintegração, mas nosso objetivo principal é a efetividade dos direitos e, em última instância, a redução das desigualdades sociais. e, para isso, possam ficar tranquilos e que a defensoria pública vai estar sempre presente para tentar dar efetividade ao que determina a Constituição Federal, que é uma moradia digna a todos. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutor Marcelo Scherer, da Silva. Agora, chamo para usar a palavra a diretora de Habitação e Regularização Fundiária, Aline Ferreira, representando, neste momento, o secretário de Estado do Desenvolvimento Social, senhor João Batista Costa. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Eu sou a Aline, eu sou diretora de Habitação e Regularização Fundiária aqui do Estado e eu estou, esta noite, aqui, representando o secretário, o João Batista Costa. Ele já fez a justificativa dele, ele teve que ser chamado para uma viagem hoje à Brasília. Então, eu estou aqui para ouvir vocês, escutar vocês e levar as demandas até a nossa secretaria. E estamos à disposição e as portas abertas e as portas abertas. Obrigada a todos. Obrigado, Aline. Pedir agora para fazer uso da palavra o comandante do apoio especializado da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Luciano Leite Pereira. Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimentando aqui o Padre Pedro, cumprimento a todos da mesa. Não existe, eu comando o BOP, o Choque, o Canil, a Cavalaria e o Batalhão de Aviação da Polícia Militar. Não existe momento mais desgastante para mim quando eu recebo uma solicitação de reintegração de posse. Pode chamar o meu efetivo para combater qualquer tipo de criminoso, mas não existe momento mais desgastante e triste para mim do que o cumprimento de reintegração de posse, porque eu entendo e compreendo o anseio e a dificuldade de cada um dos senhores. Os senhores podem ter certeza disso. Os pedidos administrativos em 2017, nós estávamos segurando e afirmando que precisávamos de decisões judiciais até que em 2017 o Ministério Público de Santa Catarina emitiu a nota técnica 1.17 falando sobre o auxílio da Polícia Militar para a manutenção da segurança e ordem no cumprimento de decisões oriundas de processos administrativos. Então, o que o Ministério Público nos disse, com base na lei, é que esses órgãos possuem poder de polícia para transitou o processo administrativo, eles podem solicitar o apoio e nós temos que prestar o apoio. Nosso objetivo é garantir a segurança de todos os envolvidos na missão. Os senhores podem verificar. Nos últimos anos, eventos envolvendo o meu efetivo, nós não tivemos problemas. Podem ter certeza disso. Cumprimos a diretriz nacional que determina que seja feito um parecer técnico inicial onde nós vamos no local fizemos o levantamento, colocamos, elencamos todos os órgãos que precisam participar para onde essas pessoas, que devem ter um local determinado para que essas pessoas sejam levadas, devem ter ambulância no local, devem ter alguém do Ministério Público, devem ter alguém do Judiciário. Então, cumprimos rigorosamente aquilo. Eu gostaria que os senhores e as senhoras tivessem em mente que nós não somos inimigos dos senhores. Eu sou uma pessoa pobre, nasci no morro, nasci no morro, aqui no centro de Florianópolis, no Morro da Caixa, sou uma pessoa igual aos senhores. E gostaria de dizer aos senhores também, senhoras, que, já falei ainda pouco ao padre Pedro, a minha casa que eu lutei, eu lutei uma vida inteira para conquistar, hoje é alvo de um pedido de demolição do Ministério Público Federal. E eu estou há anos sem dormir por causa disso. Mas, isso não foi por acaso, é por força de legislação, assim como eu estou fazendo a defesa também por força de legislação. Então, peço aos senhores que, quando observarem a Polícia Militar, não tenham como inimigos, mas como pessoas que estão lá para cumprir determinações judiciais e para promover o bem dos senhores. muito obrigado. Obrigado, obrigado, coronel Luciano, pelo pronunciamento. Gostaria de chamar agora o secretário de administração do município de Fraiburgo, Rui Braun. Bem, boa noite. Padre Pedro, obrigado pela oportunidade, senhoras e senhores. Com muita tranquilidade dizer, em nome do município de Fraiburgo, da nossa preocupação e nossa solidariedade com essa realidade. Nós somos um município não tão grande, 37 mil pessoas, mais ou menos. A realidade citada de Fraiburgo refere a um bairro, São Miguel, estruturado sem nenhuma lógica organizativa, é a realidade do Brasil. Nós reconhecemos, veja, reconhecemos em torno de 350 situações de ocupação irregular, ainda estudamos, preparamos estudos sobre isso, é um governo que tenta se esforçar para isso. Nós declaramos impotentes para resolver essa situação sozinhos e queremos também dizer, estamos à disposição das autoridades. Eu preciso denegar, não houve uma tentativa na Vila União de desalojar pessoas que já estão em uma situação irregular. Houve uma situação de impedir novas ocupações naquele local. Mas nós não estamos aqui para discutir isso, nós somos solidários com a realidade, estamos preocupados com a habitação. E eu já vou pedir socorro ao Ministério Público Federal. Disse ao padre Pedro há pouco que fomos surpreendidos nos últimos dias com a informação de que contigo a Vila União na parte rural, no território do Incra, há, nesse momento, aqueles que ocupam aquelas situações também historicamente estão sendo notificados para despejo. E nós não queremos essa realidade. Então, estamos aqui para construir pontes, não queremos olhar para trás, aprender juntos e somos solidários para construir, no pouco que podemos fazer como município. Mas queremos muito ajudar. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Vou chamar agora o liquidante da Coab Santa Catarina, Júlio César Pereira de Souza. Olá, boa tarde, boa noite a todos. Cumprimentando o padre Pedro Baldecerra, cumprimento a todos os outros membros da mesa. E gostaria de iniciar a minha fala colocando que, quem está aqui hoje, Júlio César, liquidante da Coab. E quando fala liquidante, muita gente nem entende o que é. e faz parte de um processo que, por decisão do governo do Estado, em 2017, foi decidido que a política habitacional, a execução da política e a elaboração sairia da Coab e passaria para a secretaria, que hoje é a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, a partir dali, a Coab passou a ter uma outra função, que é resolver todos os seus financiamentos e todas as situações fundiárias que ela tinha ao longo dos seus mais de 50 anos da época, hoje há 55 anos. Então, nesse processo todo, o que a Coab tem feito? A gente tem trabalhado para finalizar todas as questões fundiárias que ficaram para trás, toda a questão das pessoas que têm algum problema de pagamento, que, infelizmente, a gente sabe que, ao longo da caminhada, muita gente não conseguiu, às vezes, estar honrando com seus compromissos ali para a Coab, mas que ela se coloca muito aberta. Hoje, nós temos uma certa facilidade, vamos dizer assim, para estar negociando. O liquidante anterior está aqui na mesa, o Ricardo, ajudou a aprovar projetos importantes. Quer dizer, a gente tem trabalhado para não deixar acontecer a reintegração. Então, a Coab está sempre de portas abertas às comunidades, às pessoas que têm suas unidades adaptacionais para garantir o direito à moradia daqueles que já estão na casa e aqueles que, inclusive, vou trazer em mão aqui para vocês, têm um projeto de lei, um anteprojeto de lei que está em fase final, não veio para a Assembleia esse ano por conta de ser um ano eleitoral, que vai tratar, inclusive, da doação de vários imóveis de ocupação consolidada no Estado. Então, na sequência, a gente vai ter oportunidade de conversar. Quero dizer que a Coab está de portas abertas, sempre esteve para recebê-lo todos e querendo só para falar que a gente pode negociar alguma coisa. Ok? Seria isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio. O ex-liquidante da Coab, representando agora a sociedade civil, Ricardo Mourdes, parte da sociedade civil, também está convidado para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Obrigado, Padre Pedro, pelo convite e nos oportunizar a falarmos um pouquinho. Bem rápido e objetivo, sou totalmente contra a reintegração na forma como ela se dá. Tive a experiência de passar 30 anos trabalhando no serviço público e agora fui agraciado de ser liquidante da Coab e tivemos a oportunidade de trabalhar em cima da comunidade de São Bento do Sul, onde nós evitamos uma reintegração de posse e, ao contrário, nós mantivemos as pessoas lá naquele local. Padre Pedro, o senhor falou uma palavra que eu acredito seja o início da solução. Nós precisamos fazer um pacto federativo. Temos que trazer a justiça, o Congresso Nacional, a Presidência da República, essa que está por vir, e sentarmos juntos e construirmos uma solução, porque precisa de muito dinheiro, mas, nesse momento, essas pessoas estão no risco e esse risco tem que ser inibido. Essa inibição vai se dar exatamente quando nós sentarmos uma proposta de um pacto federativo para que elas continuem, não numa condição em que estão, mas que elas não vão para uma condição pior do que já estão. Pelo menos isso. Mantermos ela numa situação, essas pessoas tão necessitadas que nós vimos lá dentro da Coab. Via Coab nós vimos esse problema colocado. Obrigado. Eu sei que já está quase no meu tempo e me coloco à disposição para formar a equipe que possa construir uma solução para essas pessoas tão carentes. Obrigado, Ricardo. Representando a ocupação Vila União do município de Fraiburgo, Gilson Carlos Souza. Boa noite a todas, a todos, a todes. Eu fico surpreso quando... Primeiro, parabenizar, Padre Pedro, pela iniciativa, cumprimentar cada uma e cada um da mesa também. Mas eu fiquei surpreso com a fala do secretário dizer que Fraiburgo não tem solução para isso. Nós estamos apontando já há algum tempo, Murilo, uma solução e o prefeito não nos ouve. Dizer que o município de Fraiburgo, companheirada, tem uma área em anexo ao bairro São Miguel de 300 mil metros quadrados. 300 mil metros quadrados. E pasmem, companheirada, pasmem, existe uma lei municipal dizendo que o Santa Sara, o loteamento Santa Sara, 50% é para lotes industriais e 50% para moradia popular. E o prefeito não cumpre essa lei e o secretário veio me dizer que ele não sabe o que fazer, nós sabemos o que fazer. Inclusive, inclusive, numa audiência que o padre Pedro esteve lá, nós propusemos isso ao prefeito e o prefeito não nos deu ouvido. Mas aqui eu preciso ser justo com o atual prefeito. E eu já vou concluir, Murilo, eu preciso ser justo. Esse problema não começou na atual administração. A atual administração só está sendo tão nefasta quanto as outras administrações. Porque fazem três décadas que em Fraiburgo não tem um loteamento de iniciativa popular. É essa a mensagem inicial que nós queremos deixar. Um abraço dos caboclos e caboclas do Contestado. Obrigado, Gilson. Obrigado, Gilson. Representando a ocupação Carlos Marighella e também o Movimento Despejo Zero, Felipe Bezerra. Desculpa estar rindo assim, gente, porque a gente escuta tanta coisa que às vezes acho que é melhor sorrir mesmo. Mas, assim, saudar aqui a mesa, saudar o Padre Pedro pela iniciativa, saudar quem, pelo menos, teve a coragem de sentar aqui nessa mesa, porque a gente sabe que teve um bocado que não tem coragem, porque é tudo cagão mesmo. Mas, assim, indo bem direto ao ponto assim, pessoal, fazendo essa fala de saudação, me chamo Felipe Bezerra, sou morador e coordenador da ocupação Carlos Marighella. E o que a gente está vindo fazer aqui hoje, nessa audiência, depois, na próxima fala, vou estar apresentando aí os dados sobre o despejo zero, para trazer essa parte mais técnica também, porque a gente sabe que o Estado é deficiente, a gente só faz audiência porque a gente sabe que o Estado é ineficiente, ou seja, na verdade, só é eficiente quando é para tratar dos grandes empresários aqui no Estado de Santa Catarina. Mas, assim, continuando, debochando, porque eu gosto de falar debochando mesmo, é que, assim, como a gente sabe que o Estado é deficiente, tanto nas Forças Armadas do Estado, quanto nas Secretarias da Habitação, quanto em todos os setores, por isso que existe movimento social, gente. A gente diz para a gente da solução. Se os colegas aqui dos municípios e do Estado sempre colocam que não tem solução, a gente tem solução. A gente apresenta aqui para vocês dezenas de ocupações que têm diversos projetos dentro. Quando o Estado chega e diz que tem deficiência na educação, quem faz escola dentro da ocupação somos nós mesmos. A gente não depende do Estado. Então, só para encerrar, pessoal, eu acho que essa conversa de hoje vai ser muito boa, vai render muitos risos para a gente também, mas, acima disso, a gente vai reafirmar cada vez mais que a gente só vai desistir quando a gente conseguir a nossa moradia. valeu, Felipe. Obrigado. de quem escreveu, quem faz só uma moradia. Não faz do que deveria, por isso que existe a luta pela moradia. Não faz do que deveria, por isso que existe a luta pela moradia. Obrigado. Daqui a pouquinho, alguns representantes do movimento vão apresentar dados sobre a questão habitacional no Estado, mas, antes disso, a gente vai ouvir representantes das diversas ocupações das comunidades. Então, eu queria começar chamando a Osmarina de Assis para fazer o uso da palavra. A Bianca da Comunidade Benjamin. Já quero chamar aqui Odair, da Comunidade Benjamin, também, para ficar aqui próximo. Bianca. Boa noite, senhores aqui presentes. Agradeço o Padre Pedro pela oportunidade de trazer essa Assembleia para que a gente possa ser ouvido. Muito obrigada a todos. Eu vou ler um texto aqui, para que fique bem representado o que a gente quer no momento. Proposta da Comunidade Fé em Deus e Benjamin. Justificativa. Diante de ausência, até então, de audiência pública municipal, que tratasse de duas ações em cursos, envolvendo o território onde existe, de forma mansa e pacífica, as comunidades Benjamin e Fé em Deus, a saber, liminar de natureza ambiental, na qual a prefeitura é ré desde 2017. A atual obra para instalação e construção da Avenida Beira Rio, onde ambas impõem ações de desocupações de população moradora na área atingida por essas ações. Porém, com base no despacho do ministro Luiz Roberto Barroso, que, com o fim do despejo zero, e que diz que, em caso de desocupação coletiva, é exigida a criação de comissões de mediação no âmbito de tribunais de justiça regionais e federais para garantir o direito à moradia previsto no artigo 5 da Constituição Federal e nos artigos 192 e 193 da Função Social, da Propriedade e Lei do Estatuto da Cidade de 2001, que apontam mecanismos da política urbana para soluções de demandas e conflitos habitacionais e, o mais recente, a Lei do Reúrbe Social, para evitar conflitos violentos e regularização habitacional. Portanto, com base nos nossos direitos e legislação acima descrita, nós propomos a recuperação ambiental da borda do rio Forquilinha, com respeito à salvaguarda da fauna e flora, com desassoreamento e contenção das encostas na calha do rio, bem como a garantia da moradia das famílias que ocupam a borda do rio, em resposta a liminar de 2017. Regularização fundiária de caráter social em conjunto territorial da comunidade Benjamin Fé em Deus, de forma planejada, resguardando o máximo possível o traçado das vias e com revisão de lotes para garantia de lote mínimo e padrão ou indenização em consenso, onde seja necessário para garantir o nosso direito de uso coletivo. Sendo, então, onde necessário, desocupações. Elas serão acondicionadas e disponibilizadas de terrenos em torno, imediato, sem que ocorra a perda da sociabilidade que pertencente ao local. Relações de emprego e renda e acolhimentos nas políticas e assistência social, educação e saúde, onde o deslogamento das famílias ocorrerão sem qualquer imposição de uso de aluguel social que nos retire os direitos sociais acima. Bom, o que nós queremos é... Nós não queremos aluguel social. A gente não quer a promessa do vice-prefeito ou do prefeito dizendo que a gente vai ter as nossas casas, os nossos terrenos, por meio de aluguel social. Então, gostaria de deixar bem claro aqui a todos da mesa que não aceitamos aluguel social, até porque moramos já no bairro há mais de 20 anos, eu moro no bairro há mais de 32 anos, já tenho a minha família fixada lá, meus filhos no colégio, então, é um transtorno eu ter que tirar meus filhos do colégio, eu ter que procurar posto de saúde, ter que procurar emprego em outro bairro, porque a prefeitura quer fazer uma obra lá onde a gente mora. Não somos contra obras, somos contra o aluguel social. Queremos casa por casa. Façam as nossas casas primeiro, que sairemos normalmente. Não estamos sendo contra a via, só não queremos aluguel, a promessa de aluguel social. Casa por casa. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, Bianca. O Daír, também da comunidade Benjamin. E depois a Marta, da ocupação Anitta Garibaldi. Já fica aqui a Apóstolo Zamar. Boa noite, senhoras e senhores, boa noite a todos. Boa noite à mesa. Agradecer ao padre Pedro pela possível audiência de a gente poder mostrar um pouco do que vem acontecendo com as ocupações. Independente do objetivo que a gente já vive as diferenças, quero mostrar um pouco o que está acontecendo com a nossa comunidade aqui, numa ação que veio autoritária, sobre o trabalho de querer fazer uma rodovia. Aqui está só o artigo 6 da Constituição brasileira, que já diz que a gente tem o direito à saúde, à moradia, lazer, trabalho, segurança, previdência social, proteção, maternidade, a infância e assistência aos desamparados. Essa é a lei que nos garante, sendo nativo da área ou imigrante de outra cidade, de outro estado, mas tudo dentro do território aqui brasileiro, até mesmo os imigrantes de fora, de outros países, eles têm esse direito, e essa lei aí que nos assegura, muitas vezes, ocupando os terrenos sem nenhuma função social, ou até mesmo assim, comprado de guilheiro. Quero tratar aqui que a situação da nossa comunidade, do loteamento Benjamin e a Fé em Deus, onde mais de 300 famílias receberam de forma autoritária e sem precedentes na lei, a comunicação que, vocês têm, a gente está marcando a casa de vocês, que vai ser toda demarcada, que vocês têm que sair daqui para fazer uma rodovia, uma avenida. Aí chegando nesse sentido de não dar um amparo da lei, nada, somente com uma indenização mísera, que não paga um mês de aluguel, e vendo com essa proposta de aluguel social. Comunicando o despejo para a construção da rodovia, uma área que a gente já ocupa há mais de 25 anos, eu como morador há 10, mas assim, os moradores mais antigos, há mais de 25 anos, a área que a gente está ocupando, onde eles querem invadir, onde eles querem invadir, largando uma rodovia em cima. E sem nenhuma proposta, nenhuma perspectiva futura, sem um plano habitacional, onde a própria lei já garante a nós. E chegando e largando a rodovia ali, como que se a gente fosse assim, ah, vocês cuidaram do terreno até agora para nós, agora vocês saem que a gente vai precisar. Então, não é bem assim, as propostas deles sempre foram só de boca, sem nenhuma formalidade, e querendo tirar a gente a todo custo com aquela situação do aluguel social, a gente dobra, a gente aumenta, a gente consegue escola, a gente consegue creche, quando que a gente sabe que o problema ali de São José é falta vaga na escola, falta creche, falta médico, imposto de saúde, e uma infinidade de coisas, problema criado pela prefeitura, onde o município não dá conta de resolver. Então, querendo trazer mais transtorno, o impacto das 300 famílias, aproximadamente, que a cada dia vai diminuindo, falam que vai atingir menos, atingir mais. Então, esse impacto é que está gerando para nós o transtorno, muitas pessoas sem dormir, até mesmo uma discórdia dentro da própria comunidade, entre moradores e outros, ah, um vai ficar, o outro vai sair, hoje eu vou sair, amanhã o outro vai ficar. E salientar também que esse projeto deles, que eles falam, já existe desde 1983, e deixaram a comunidade chegar até onde está hoje, sem tomar nenhuma medida, sem nada, alegando que, ah, vocês não podem receber um programa habitacional porque vocês não estão no cadastro. Sendo que a gente já tem, não precisa de cadastro, a gente já tem a moradia ali, por que vamos se cadastrar? Ninguém é aproveitador lá, ninguém quer chegar e pegar, ah, eu vou me cadastrar porque eu quero uma casa fora daqui. já acabou o meu tempo, eu fiz uma coisa aqui por uns cinco minutos, como essa três, só agradecer e falar que a gente não aceita o aluguel social, e espero um futuro, uma perspectiva com o padre representante do povo nessa casa aqui, que leve para frente isso aqui, que a gente não precisa mais dessas lutas. Vim aqui, sempre me indigando, no caso, o direito que já é nosso, onde a gente já tem a nossa moradia. Boa noite e obrigado. Obrigado, Dair. A Marta, da ocupação Anitta Garibaldi, depois a Nadimara, da Elza Soares. Eu vou pedir para tentar a gente manter o tempo para que todos possam falar, e que acho que é fundamental que todos tenham o direito de colocar a sua vivência e o seu momento. Está certo? Boa noite, companheiros e companheiras. Quero saudar a mesa. Pois então, estamos aqui de novo, outra vez. E uma coisa, que a gente já vem aqui há muito tempo, e solução que é bom a gente nunca ver. A gente está à beira de ser despejado, à beira de nossos filhos, está morando na rua. Então, a gente vem aqui, a gente não quer só prorrogar o despejo zero. A gente quer solução. A gente quer a nossa casa. Porque está escrito ali que é um direito meu, é um direito dele, é um direito de todos nós. Por que nós não temos o direito de ter a nossa moradia? Está na Constituição. Um dever de vocês, um direito nosso. Já que vocês não fazem, vai lá e faz as nossas ocupações, aí vem querer despejar a gente. Eu não entendo. Aí vem o policial aqui, com todo o respeito, dizer que a polícia está do nosso lado. Não é isso que eu vejo, não. Quando chega na nossa ocupação, é tudo com o fuzil para fora. Quando vão nas ocupações, a gente é vagabundo, a gente é bandido, a gente está entrando num lugar onde não é nosso. Agora eu peço a pergunta, o que é nosso por direito? O que nós temos de direito? Trabalhar que nem uns burros para vocês, enquanto vocês estão aí curtindo a vida, a prainha, curtindo em tudo, a gente está ali, todo dia, o dia todo trabalhando. Aí eles batem no peito e dizem que a gente é vadio. Eu acho que a maioria dos vadio, dos ladrões, estão tudo de gravata, terno, sentadinho lá dentro, só nós não funcionamos. Por que o dinheiro? O dinheiro que é para ser do povo. Cadê? Cadê a casa que é para ser do povo? A gente tem o direito de trabalhar que nem um burro, mas não tem direito de ter uma casa, de ter uma moradia digna, dos nossos filhos chegarem e dizem assim, mãe, eu quero uma coisa para comer, tu irá e comprar. Então é de indignar. Um policial vem dizer que é a favor, porque quando vão lá tirar a gente, porque a gente está... É, isso aí. Quando eles vão lá de fuzil, que as crianças até têm as brincadeiras delas, sabe o que é? Os meus filhos brincam de ocupação, aí tem o advogado, a pessoa que, né, o movimento e a polícia vindo lá e atira nós. Isso que os meus filhos brincam. Por que eles brincam assim? Porque eles veem o dia a dia nosso. Porque eles estão ali, eles estão crescendo com isso. Aí vem dizer que não tem que ter medo, a polícia tem que ter medo de quem? Se é eles que vão tirar a gente de lá, se é eles que vão com um fuzil apontando na cara dos filhos nossos e a gente tem que ficar com a boca fechada. Não prorrogar o despejo zero. Disseram que tem que ter uma mesa de negociação. Espero que essa mesa de negociação seja amanhã. Porque no final dessa mesa, eu quero a minha casa. e não sou a minha, de todo mundo que não tem. Obrigado, Marta. Vou chamar agora a Nadimara da Ocupação... Então, vou chamar a Giane da Ocupação Marighella e depois a Samara da Ocupação Marielle. Giane. Boa noite a todos. Eu sou a Giane, eu faço parte, sou moradora da Ocupação, em Palhoça, Carlos Marighella. e a nossa luta aqui hoje é por algo que é nosso, de direito. Nós estamos aqui mendigando algo que é nosso, que foi vocês mesmos que implantaram isso e hoje fazem nós implorar por algo de direito. Nós estamos ali sem água, sem luz, sem um banheiro adequado para as nossas necessidades. nossas crianças brincam hoje no meio do barro, quando chove, todos, dentro de um apartamento, usam uma lona, porque não tem aonde repousar e descansar. E hoje nós estamos aqui pedindo o direito de morar, direito esse que foi nos roubado por pessoas que não têm competência para estar na frente do poder. nós estamos aqui pedindo o que é nosso de direito, algo que é nosso que hoje estamos implorando aos senhores que estão aqui. Muitas pessoas aqui falaram hoje que nos deu nojo de ouvir coisas que vocês falam e não cumprem, coisas que vocês dizem que é direito nosso aqui dentro, mas lá fora nem olham na nossa cara. Lá fora nós somos vagabundos, lá fora nós somos bandidos e isso é mentira. Eu convido a todos os senhores se quiserem, hoje mesmo, não digo amanhã, eu digo hoje, a nos visitar ali em Palhoça, vocês vão ver a realidade que nós vivemos. Nós não temos água, nós não temos luz, as nossas crianças não têm um lugar para brincar. Hoje, muitas vezes, a gente tem medo de dormir, porque no dia depois da eleição que teve toda a manifestação, invadiram lá dentro, nos ameaçaram, dizendo que iam nos tirar dali pessoas fazendo vandalismo e depois nós somos os vagabundos. Nós somos os ladrões e nós só queremos o direito de morar, de poder repousar, descansar, trabalhar o dia inteiro e chegar em casa, ter um lugar para dormir, ter um banheiro digno para tomar um banho, sem que estar na porta dos vizinhos moradores pedindo uma garrafa de água, implorando para alguém lá do mercadinho, da lanchonete, carregar o meu celular, porque eu preciso da informação para um parente, para uma família, que nós estamos bem. A gente só quer isso, nós não queremos roubar nada, não. Nós queremos pagar luz, a gente quer pagar água, porque nós não somos ladrão, não. Nós somos pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, podem puxar a ficha de todos que estão aqui, aqui não tem nenhum bandido, aqui tem pai e mãe que procuram o melhor para o seu filho. Tem pai e tem mãe que aqui quer chegar dentro de casa à noite e ter um prato de comida decente para oferecer. Porque muitas vezes a gente chega no mercado tem que contar as moedinhas, porque não tem dinheiro para comprar um litro de leite, não tem dinheiro para comprar um feijão. E a gente, todos nós lá, a maioria, lá da nossa ocupação abandonou o aluguel, porque não tem condições de pagar o aluguel. Ou você paga o aluguel ou você compra comida. Ou você paga o aluguel ou você compra um sapato para o seu filho, para não andar descalço e não passar frio. Então a gente só quer o respeito e dignidade para poder morar. E a gente pede para os senhores da mesa que vocês tenham o seu banheiro bom, tenham o seu quarto, a sua cama boa. A gente só quer um lugar para repousar com segurança. Obrigada. Obrigado, Giane. Agora a Samara da ocupação Marielle e depois o Gilson da ocupação Vila União. Boa noite a todos. Eu cumprimento a mesa. Quero começar dizendo que a gente lamenta a ausência das pessoas que não puderam vir. Eles têm as suas justificativas, mas a gente sabe a real justificativa. Se eles viessem o discurso de que a gente está tentando uma solução, cairia por terra. Porque se eles estivessem aqui, hoje eles iam ver que a gente tem a solução. Como diria o professor Lino Pérez, se eles não têm a solução, a ocupação é a solução para a não solução do Estado. A ocupação Marielle hoje ela é localizada numa área nobre de Florianópolis. A gente está perto do centro, perto da Trindade e a gente sabe que na Ilha da Magia eles não gostam de pobre. Eles querem a nossa mão de obra barata, mas morar aqui não pode. mas por esse motivo a gente entende, a ocupação Marielle entende que o nosso direito de morar dignamente, de ter transporte público, de ter acesso à saúde, de ter acesso à educação e principalmente o acesso ao lazer é um direito nosso garantido pela Constituição. A ocupação Marielle não quer aluguel social, a ocupação Marielle não quer indenização, a ocupação Marielle continua lutando pela Reúbe. A gente não vai parar, a gente não vai desistir enquanto não fizerem a Reúbe na ocupação Marielle Franco como nas demais ocupações aqui de Santa Catarina. A gente também quer lembrar que a gente está num estado fascista onde o governador, o atual governador, enquanto muitos morriam sem ar, ele estava desviando bilhões em respiradores. A gente quer lembrar que na pandemia quando a cidade ainda estava nas mãos do prefeito aí da Cueca Azul, enquanto muitos morriam de fome lá no morro, enquanto muitos, aleluia, sofriam opressão lá no morro, o prefeito estava usando a prefeitura de motel. Vocês lembram, né? Todo mundo lembra, né? Que o prefeito usava a prefeitura de motel enquanto nós trabalhamos dia e noite para ter o nosso almoço dos nossos filhos, ele estava usando a prefeitura, ele é sustentado com o nosso dinheiro, com o dinheiro público, com o dinheiro pago pelos nossos impostos. O mínimo que ele tinha que dar era a obrigação de nos ouvir, coisa que ele nunca fez. A ocupação Marielle Franco também quer lembrar que agora a gente vem aí um novo governo, graças ao povo que dessa vez soube votar. Vai começar um governo novo, mas a nossa luta vai continuar. A partir do dia primeiro de janeiro, vamos continuar lutando pelo direito à moradia, que agora sim o negócio vai andar. Porque se morar é um privilégio, ocupar é o nosso dever. E eu juro que eu não ia falar nada da polícia, mas com a fala do companheiro ali eu vou ter que falar. Acredito que em 2018 foi uma exceção, já que eles sobem as ocupações com respeito, já que eles sobem assim com respeito. 2018, quando eu apanhei, quando muitos daqui apanhou, quando nossas crianças estavam dentro de uma casa, quando as nossas crianças estavam dentro de uma casa, o policial militar abriu, jogou uma bomba de efeito moral, mesmo vendo que só tinha criança, as crianças pulavam as janelas. Eu acredito que esse é no momento de exceção, já que eles são tão respeitosos assim. Obrigado, Samara. Agora... Vila União do município de Fraiburgo, Gilson Carlos Souza, e logo depois, Manique e Davi, é isso? Acho que é isso, não é? Gilson. Então, companheiros, companheiras, aproveitar esse momento da fala da ocupação e trazer alguns dados socioeconômicos que o secretário municipal deve desconhecer, porque ele caiu de paraquedas, eu falo isso fraternalmente para ele, porque ele caiu de paraquedas numa das tantas ações tresloucadas do atual governo de trazer secretários de fora de Fraiburgo que não conhecem a nossa realidade. Quem são os moradores e moradoras da ocupação Vila União? São remanescentes dos caboclos e caboclos do Contestado, que outrora, lá em 1912, foram assassinados pelos coronés que estão vivos hoje dentro da prefeitura, dentro da Câmara de Vereadores e outros lugares lá em Fraiburgo. Aqueles mesmos coronés que assassinaram os nossos antepassados hoje querem nos assassinar. E aí, eu preciso ser o mais fraterno possível e dizer que eu vivi aqui durante a fala do comandante da polícia um mundo de fantasia. Porque o terror que nós passamos no dia 25 de julho não foi aquele aquele quadro desenhado aqui por ele. E nós estamos falando da mesma polícia militar. Inclusive, uma das companheiras que foi internada está aqui, a companheira Márcia. Porque foi agredida pela polícia militar. Então, esse mundo de fantasia que o senhor coloca aqui me parece que não existe. Pois bem, quais são os dados econômicos que levaram essas famílias a ocupar a Fraiburgo, a... essa área? Está chegando mais um grupo. Vamos deixar o pessoal chegar. E aí, eu continuo a minha fala. Aplausos. 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 Muito bem. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos e bem-vindas os companheiros e companheiras da ocupação Elza Soares. Quatro horas de viagem para estar aqui com a gente. Muito bem. Vejam. Aplausos. Aplausos. Eu falava para vocês dos dados socioeconômicos de Fraiburgo que levaram as famílias a ocupar aquela área no assentamento São João Maria. O Murilo está dizendo que eu tenho um minuto. Eu vou tentar ser o mais sintético possível. Nesse momento histórico, dos quase 40 mil habitantes de Fraiburgo, 12% da população fraiburguense vive abaixo da linha da pobreza. Esses são dados do IBGE. 12%. Vamos transformar isso em números concretos para o secretário levar essa informação para a prefeitura começar a pensar ações sociais concretas em Fraiburgo. 4.400 pessoas hoje em Fraiburgo não vão fazer uma refeição decente. Eu vou repetir. 4.400 pessoas em Fraiburgo não vão fazer uma refeição decente. E são essas pessoas que hoje vivem na ocupação Vila União O secretário falou em 350 moradias a serem regularizadas. Só no bairro São Miguel são 110 famílias vivendo em áreas inadequadas. O secretário não deve saber porque eu repito ele caiu de paraquedas em Fraiburgo. 2009 foi feita uma audiência pública para discutir moradia popular em Fraiburgo e nós estávamos lá. Ele não. Nós estávamos lá. naquela audiência se fez um levantamento que o déficit habitacional em Fraiburgo eram 4 mil moradias e não 350 secretário. 4 mil moradias. E é disso que nós estamos falando. E é disso que nós precisamos discutir. E aí eu vou encerrar dizendo o seguinte. Existe solução sim. Fraiburgo tem 300 mil metros de terreno loteamento Santa Sara lei municipal aprovada na Câmara de Vereadores. O que está faltando é vergonha na cara da atual administração para assentar as famílias que hoje ocupam a Vila União. É isso que está faltando. Não está faltando outra coisa. Está faltando vontade política como faltou para os antigos prefeitos. Três décadas sem moradia popular em Fraiburgo. Três décadas e tem 300 mil metros de terra. E aí eu concluo Murilo dizendo o seguinte. Me parece que o que todas as ocupações passam nós passamos lá também. O que falta lá em Fraiburgo é que o prefeito realmente assuma que o compromisso dele é com a especulação imobiliária. Não com os mais pobres. É isso que está faltando. Por quê? Falta dinheiro para assistência social em Fraiburgo. Falta dinheiro para distribuição de alimento. Mas tem um bolso empresário. Em maio desse ano ou junho desse ano teve uma expo. Uma expo a CIAF que é uma festa particular de uma associação. O município de Fraiburgo repassou o Padre Pedro. 135 mil para fazer essa festa. Mas para urbanizar o Santa Sara para alocar as famílias da ocupação Vila União daí não tem recurso. Obrigado. Obrigado, Gilson. Queria cumprimentar e agradecer a presença aqui, não precisa de apresentação, o Padre Wilson Grô, reconhecido a liderança da luta social de Florianópolis. Eu vou chamar agora a Munique e o Davi para falar em nome da ocupação Vale das Palmeiras e depois o pessoal da ocupação Elza Soares que chegou aqui. A Nadimara vai fazer a fala em nome da ocupação Elza Soares. Vou pedir para já ficar preparada aqui. Então, Munique e Davi agora Vale das Palmeiras. Boa noite, pessoal. Eu sou a Munique do Vale das Palmeiras e eu queria falar que eu acho uma vergonha para a Prefeitura fazer tudo isso de família, tudo isso de ocupação estar aqui lutando por uma coisa que é nossa. Acabou a lei do despejo, todas as famílias estão preocupadas, a gente só queria poder ter nossa água, nossa casa, água, luz e não precisar estar fazendo isso aqui. A gente não quer mais sofrer ameaças, a gente queria chegar em casa, dormir, jantar na paz, sem estar aqui incomodando vocês porque a gente só está lutando por uma coisa que é nossa. É isso. O Davi agora. Boa noite, companheira. Vim representando o Vale das Palmeiras e a gente quer deixar bem claro que a gente está na luta por moradia, mais firme que nunca, entendeu? E eu queria falar também para o coronel que o soldado do senhor que responde pelo senhor dentro da ocupação não é isso que a gente vê, eu já ouvi da boca de um soldado do senhor que se precisar ele tira a vida de gente idoso e de criança também. Entendeu? Então a gente teme sim, teme a polícia porque, eu não sei, o senhor falou dessa forma aqui, mas lá dentro da ocupação não é desse jeito, entendeu? Que eles representam o senhor. Entendeu? Então a gente vem repassar isso aí, tá? E bem! Obrigado ao Davi, também a Monique, que falaram em nome da ocupação Vale das Palmeiras. Eu vou chamar agora então a Nadimara, da ocupação Elza Soares, que chegou aqui fazendo toda essa animação e depois a gente vai colocar para falar. E depois o Felipe tem uma apresentação que a pessoa que vai fazer a apresentação tem que sair, então o Felipe vai fazer uma rápida apresentação aqui também do Carlos Marighella e do Despejo Zero. Tá certo? Uma boa noite a todos. Eu... Saudação ao Padre Pedro e a toda a mesa. Creio que não é desde hoje a luta com todas as ocupações, com o Padre Pedro. Então eu sou moradora da ocupação Elza Soares do Frei Damião. Hoje a gente se encontra com uma ordem de despejo, como todos sabem, e com essa... como a lei do despejo zero acabou, a gente hoje em dia vive a mercês do medo, entendeu? A gente não dorme direito, não acorda direito, porque a gente já teve um despejo na nossa ocupação. Hoje a gente se encontra com 103 famílias, sendo 150 crianças, duas gestantes e seis idosos. Nossa maior prioridade é manter nossas famílias nessa área, tendo em vista que por anos a área que nós ocupamos tem servido de lixão, trazendo sério risco para a ocupação. Bem como o meio ambiente, esta área há anos não cumpre a função social da terra, direito garantido pela carta magna do nosso país, visto que essa área hoje ocupada conta com registro rural e não urbano. segundo a lei do artigo 4.504 de 30 de novembro de 1964, é assegurada a todos a oportunidade de acesso à prioridade da terra, condicionada pela função social, na forma prevista nesta lei. A prioridade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente, favorece o bem-estar dos prioritários e dos trabalhadores que nelas habitam, assim como as suas famílias, mantém níveis satisfatórios e de produtividade, assegurada na conservação de recursos naturais. Então, a nossa luta hoje, nós não deveríamos estar aqui com vocês numa bancada, onde nós temos uma lei que dá a nós o direito de ter a nossa moradia, que todos sabem, como o coronel falou, que os PM entram na ocupação com respeito, com isso, com aquilo, e todos sabem que não é verdade, que nós não temos esse respeito que o senhor diz aqui para todos, todos estão aqui cientes que não é esse respeito que os seus soldados impõem dentro das comunidades. Todos nós aqui somos bandidos para eles, todos nós aqui não temos o que fazer para eles, porque eu tenho certeza que cada um hoje faltou o dia de trabalho ou teve que faltar o trabalho para estar aqui, entendeu? porque aqui é um interesse nosso, sendo que aqui é um direito nosso que estamos cobrando de vocês, um direito nosso, que já existe, não é de hoje, entendeu? Não é de hoje que está na lei o nosso direito, é de muitos anos. Então, nós estamos aqui mais uma vez implorando, migalhando os direitos que existem na Constituição Federal da lei, entendeu? Então, uma boa noite a todos sobre isso. Obrigado, Nadimara, da Ocupação Elza Soares. agora eu vou pedir então para a apresentação do Felipe Bezerra, que é coordenador da Ocupação Marighella e também do Despejo Zero. Vamos lá, gente. Boa noite a todos e todas agora. Agora eu confesso a vocês que não vai ser com deboche, vai ser mais sério agora, agora vai ser técnico. Peço aos senhores que, por gentileza, prestem um pouquinho da atenção nessa apresentação que vai ser trazida aqui, para que também, se não conhecem, passam a conhecer um pouco da realidade do Estado de Santa Catarina. Isso aqui foi um documento produzido pela Campanha Despejo Zero, principalmente por conta da situação da pandemia. A gente enfrentou e ainda enfrenta um período de pandemia no nosso país e que, principalmente, também pessoas em vulnerabilidade socioeconômica e nós, que somos moradores de ocupação, acabamos sofrendo. Então, a gente precisa debater um pouco sobre esses dados. Então, como vocês podem ver aí, tem essas notícias bem bonitas que saíram no jornal aqui. Déficit habitacional supera 200 mil moradias em Santa Catarina. Percebam, tá, gente? Quem está falando isso não são os menores da ocupação, é o jornal, é a mídia hegemônica. SC mais moradias, governo lança programa para combater o déficit habitacional. Olha que lindo. programa vai combater o déficit habitacional em Santa Catarina. Vamos conhecer esse programa? Vamos embora. Pode passar aí, meu filho. Isso é a Globo, tá, gente? Isso é a Globo. Isso não é o Instagram das nossas ocupações, não. É a Globo falando aí que o déficit habitacional, isso em 2019, 203 mil moradias. Então, olha o déficit que a gente tem. Então, são dados oficiais, 203 domicílios. Pode passar aí o dado também, que a coisa vai ficar mais feia. Pode passar. Então, aí, ó. Pode voltar. Então, aí, ó, pessoal. Se a gente fizer uma média, uma média rapidinha, não precisa ter doutorado, mestrado, concursado, não. Se a gente pegar uma médiazinha de três pessoas por unidade familiar, 203 mil, a gente descobre que a maior cidade do estado de Santa Catarina é a cidade do Iscenteto. Santa Catarina, o estado rico, do velho da van, milionário e tal. Olha só a população da maior cidade de Santa Catarina que são os Iscenteto. 611 mil habitantes. Então, essa é a nossa realidade. Maior do que Joinville, que seria a nossa maior cidade. Não seria cinco minutos para essa apresentação? Acho que já tinha falado ali, Murilo. Pode passar, meu filho. Então, aí, ó. Vamos continuar. Então, pessoal, quando eu convidei vocês a conhecer o programa do estado de Santa Catarina, que é o SC Mais Moradia, olha só, até 2026, eles querem suprir a necessidade do déficit habitacional, que não vai suprir nem 3,9%, pô. Nem 3,9%. Então, assim, ó, esses são dados para anotar e levar para casa e levar lá para o governador do estado, tá, gente? Então, assim, ó. Pode passar o próximo slide aí. Então, olha só, gente, a previsão de construção de 615 casas. Entendeu? Olha, o SC Mais Moradia, mais de 700 casas serão entregues. Mas, gente, a conta não bate. A conta não bate. Isso é conta de mercadinho. Se a gente tem 200 mil moradia, o pessoal vai... 700 casas. Então, isso cobre entre 7,5% e 9,3%. Pode passar, que vai ficar mais feio ainda. Então, assim, ó. Então, tem aí os déficits, né, por domicílio, o médio, o menor déficit. Pode passar o próximo aí, para a gente só finalizar essa parte rapidinho. Então, aí a gente tem esses dados. Eu não enxergo que eu sou sério. Estão ali, pense. Está aí, vocês estão vendo os dados, não é? Não, 14.600 pessoas e ali 132 mil famílias que estão ameaçadas de remoção. Por isso que existe o despejo zero. E aí a gente entra para um debate agora um pouco mais sobre o movimento mesmo. A gente apresenta as questões técnicas. Juro que já vou terminar, Murilo, não se preocupe. Então, entrando um pouquinho mais para a questão do movimento. Gente, vamos parar para pensar. nos últimos quatro anos. Independente de presidente. Independente. Mas vamos falar dos últimos quatro anos que o presidente foi o Jair Messias Bolsonaro. A gente teve no Brasil, a gente chegou ao patamar de 33 milhões de pessoas passando fome. 33 milhões de pessoas passando fome. Mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Para vocês terem ideia, as pessoas que mais precisam no Brasil, que são 5,8 milhões de moradias que a gente precisa hoje, mais de 90% desse pessoal que precisa de moradia, ganham até R$ 1.800. O Casa Verde e Amarela, para você acessar um apartamento, tem que dar uma entrada de R$ 40 mil. Então, o que a gente está tratando aqui a respeito desses dados é entender o seguinte. Em 2020, surge a campanha Despejo Zero, que é para dizer para o Estado, que é para dizer para o Brasil, que baseado nesses dados que não foram tirados da minha cabeça, dados oficiais, a gente precisa de uma política habitacional séria. Não só no Brasil, mas no Estado de Santa Catarina. A gente precisa entender também que de 2020 até 2022, 188 mil famílias foram ameaçadas de despejo. E lembrando, gente, a gente estava em pandemia. Desemprego, fome, pandemia. Isso são dados, gente. Eu trabalho com ciência, eu não sou negacionista. Trabalho com ciência, trabalho com dados. A gente está falando dos últimos anos, já vou concluir, Murilo, rapidinho, porque é importante que as pessoas precisam sair daqui com esses dados na mente, na cabeça. A gente está falando aqui de 2017, que já foi citado, a extensão dos processos de liquidação dos bens da Coab. E para onde estão indo esses terrenos que seriam destinados para habitação social? O que a gente está falando aqui é o lançamento em 2021 do Gente Catarina, com o lançamento de poucas unidades do município, tanto do déficit habitacional e a maioria desses são de déficit rural. Então, assim, gente, eu estou confrontando aqui, com todo o respeito a quem está representando o Estado de Santa Catarina, eu estou confrontando, em nome do movimento, em nome do Despejo Zero, os dados do município de Santa Catarina. Eu não estou desrespeitando ninguém, não estou mentindo a ninguém. Eu estou querendo questionar todos e todas que estão aqui presentes, por que que o Véi da Havan mandou mensagem para o secretário da Fazenda do Estado, mandando demitir metade dos professores, mas, ao mesmo tempo, esse Estado não se preocupa com os dados que estão sendo colocados aqui. O que a gente está trazendo aqui, enquanto Despejo Zero, é que a gente tem centenas de famílias que estão prestes a ir para a rua porque acabou a lei no dia 30. O que eu estou colocando aqui é que o movimento, mais uma vez, está aqui presente para dialogar com o Estado, para dialogar com o Ministério Público, para dialogar com a Defensoria, para dialogar com quem for, para a gente resolver esses dados. Se Santa Catarina quer continuar sendo a Miamizinha do Brasil, que todo mundo aqui vem turistar, inclusive para fazer besteira, porque o Estado também fecha os olhos para o turismo sexual que existe dentro desse Estado. Mas se é para a gente debater sobre o que acontece aqui de luta e de mobilização, nós estamos dispostos. E agora eu juro que eu vou encerrar. Fica o recado aqui para a gente. Infelizmente, provavelmente a gente vai estar enxugando gelo. Porque normalmente os municípios que não estão aqui, o governo do Estado, não ouvem as orientações e os pedidos anseios de movimentos sociais. Mas o que a gente está apresentando para vocês é uma catástrofe. E se o Estado não resolver, o Estado vai estar sendo conivente com o massacre que vai acontecer em Santa Catarina. Porque essas famílias precisam de teto. E se vocês não derem teto, a gente já sabe que o braço armado do Estado vai lá e vai fazer o que eles sempre fizeram com quem é pobre e com quem não tem condições de vida. Eles vão estraçalhar a gente, mas a gente vai continuar resistindo. Obrigado. Obrigado, Felipe. Felipe, eu vou chamar agora o Jefferson, das Brigadas Populares, também falando em nome da Ocupação Contestado. Depois, Maia e Capoeira, da Ocupação Vila Esperança. E eu vou pedir para a gente tentar manter o tempo, porque nós temos um horário aqui para fechar o ambiente, então vamos tentar agilizar. Bom, gente, boa noite. Vou tentar ser breve, vou tentar também trazer algum encaminhamento na minha fala. Queria saudar a mesa, queria saudar a campanha Despejo Zero, que eu representei na última audiência, que agora foi muito bem representada pelo Felipe Bezerra. E saudar todas as ocupações que estão aqui presentes e parabenizar esse momento. Eu queria também parabenizar a Ocupação Contestado, que ontem completou 10 anos de luta. 10 anos resistindo. Não há uma, não há duas, mas há mais de cinco, seis tentativas de despejo. E vou trazer o caso da Contestado aqui porque é uma ocupação emblemática. A Ocupação Contestado surgiu de outro despejo. Centenas de famílias foram despejadas, moraram no ginásio, e quase um mês depois ocuparam outro terreno porque precisavam de moradia. Essa história acho que é muito familiar para várias pessoas que estão aqui, porque esse é o programa habitacional que existe em Santa Catarina. É um ginásio para quem é jogado na rua depois de despejo. Ou talvez um, ou dois, ou três meses de aluguel social, que quando as famílias recebem, o aluguel na região inteira sobe e já não vale mais de nada, e já não ajuda. Esse exemplo é bom para a gente tratar do que é o fim da Lei do Despejo Zero, que é o período de transição e a formação de uma comissão para tratar de conflitos fundiários. E aqui em Santa Catarina, a gente que está discutindo isso com os movimentos sociais tem a chance de fazer uma comissão emblemática que discuta a função social da propriedade e que negocie processos de reassentamento, processos de moradia digna, porque além da moradia, o povo precisa de dignidade. Então, a gente está aqui, e eu tenho certeza que já amanhã, semana que vem, a gente vai estar voltando a falar com o Padre Pedro, com o Murilo, que está aqui, mas também com o Marquito, que foi eleito agora representando as ocupações, para a gente formar uma comissão em Santa Catarina que faça negociação com as famílias. A ocupação com o Estado vem negociando desde 2014. E hoje está num momento que só falta a Prefeitura de São José aceitar um terreno da União. O liquidante da Coab falou aqui que tem terreno, a gente já sentou com o seu Moritz, já sentou com ele, já sentamos com a SPU, está todo mundo falando que tem terreno. Mas o governo do Estado e às vezes os municípios não querem usar desses bens imóveis parados, os ociosos que não cumprem com a função social da propriedade, que deveriam cumprir pela sua Constituição. Que a gente faça uma comissão de negociação que contemple, além do TJ e o MP, também os movimentos sociais. Hoje, inclusive, eu estava falando da Contestado de São José, a Prefeitura de São José poderá pagar uma multa, porque existe uma investigação sobre a não continuidade dessa negociação. Então, não existe dinheiro para fazer programa habitacional, mas existe dinheiro para bancar uma investigação, para deixar o processo seguir, porque não quis aceitar um terreno que está vazio. Então, isso é muito grave. Convidar para que a gente possa discutir ainda nessa audiência como que a gente encaminha isso, para que Santa Catarina, assim como é exemplo de mobilização, é exemplo de luta, o companheiro trouxe aqui a luta do Contestado que inspirou a ocupação Contestado em 2012. Naquela época, se eu não me engano, faziam 50 ou 100 anos da luta do Contestado em si, e é por isso que a comunidade homenageou, 100 anos naquela época fariam, por isso a comunidade escolheu homenagear. Agora, mais 10 anos da ocupação Contestado, a gente pode também fazer negociações exemplos, uma comissão que seja exemplo, que incorpore os movimentos sociais na busca de alternativas. É isso. Maia e Capoeira, obrigado Jefferson, Maia e Capoeira da ocupação Vila Esperança, depois Domingos e Thaís da ocupação Beira Rio. Boa noite a todos, eu me chamo Maia, da Vila Esperança, dos ingleses, conhecida pelo comandante da polícia como Lajotinha, entendeu? E assim, me desculpa lhe falar, mas a sua fala não é isso, sabe? Não é isso, porque em 2018 a gente viu família com a sua casa demolida, eletrodoméstico, os moradores chorando, entendeu? Os seus soldados roubando o material que a gente comprou, sabe? Dizendo que era ilegal, como assim? Se a gente compra com o nosso dinheiro, como é que é ilegal? Porque a gente vive numa favela ou porque todo mundo é vagabundo? E assim, quantas vezes eu ouvi do seu soldado que eu não tinha o direito de ir e vir? Por que que eu metia o meu filho ali? Primeiro, a gente tem sim direito, a gente, o problema dos seus soldados, eu acho que você tem que informar mais eles, é que a gente tem conhecimento do nosso direito, a gente sabe o direito de ir e vir, ninguém pode obrigar a gente ou parar a gente na nossa caminhada, entendeu? E assim, como lá muita gente, morador, que a polícia parou para comprar um pão, para voltar e dizer que é vagabundo, que é isso, que é aquilo, então, assim, eu acho que os que não são estudados, acho que são eles, me desculpem, entendeu? Porque a gente tem educação, sabe? E assim, como eles, a gente nunca impediu o trabalho de ninguém, a gente quer a nossa moradia, a gente quer a nossa liberdade de viver, como que o condomínio do outro lado destruiu floresta, destruiu tudo isso, habitação, e quando a pessoa, que o condomínio do outro lado joga na nossa comunidade, que vocês podem ver Instagram, pode ver, quando teve o, a greve da CONCAP, ninguém olhou para a gente, foi a gente mesmo que foi lá, a gente, e foi lá a polícia reclamar, porque a gente estava tentando limpar a nossa comunidade, e lá tem aula de capoeira, tem aula de dança, tem, vê se alguém lá, os ingleses, olha para a gente, ninguém olha, é só para criticar, mas como muitos companheiros daqui falaram, a nossa educação é quebrada também, a nossa educação, nossos filhos passam sem saber ler, sem saber escrever, só para ter uma meta no governo, dizer que está educando os outros, mas não está educando, só que aqui, tem pais de família, que não quer ver o filho passar, que não é vergonha para ninguém, ser um trabalhador, um serviço gerais, mas eu quero ver o meu filho bater no peito e ser respeitado, porque ele sabe argumentar, não só o meu, mas de todo mundo aqui. muito obrigado e boa noite. Obrigado Maia, agora Thaís e o Domingos aqui para falar em nome da ocupação Beira Rio. Depois, Valéria da ocupação Mestre Moa. Thaís primeiro, é isso? Boa noite a todos e a todas. Sou Domingos, representante da Beira Rio. Obrigado a bancada, obrigado Padre Pedro mais uma vez, você é excelente na nossa vida, você sabe disso. Então, pessoal, estamos aqui para nós clamar pela nossa moradia, pela nossa dignidade, que a gente sabe que tem. Quanto ao nosso amigo companheiro policial ali, sinto muito, não tem nada contra a sua pessoa, mas o que o senhor está relatando não é bem isso, porque em 2018, a gente teve uma demolição, na nossa... 2020, 2018, não, 2018, 2017, que seja, as polícias estiveram lá, destruindo toda a residência do tio da nossa companheira, que foi o caso que agora em 2022, com a tristeza e a decepção, ele foi ao óbito e abandonou a residência. E nós temos muito caso também que eu acho que as comunidades não estão enxergando a situação desse nosso povo da moradia, e esse povo de rua também, que a gente tem visto dormindo na rua, foi o que aconteceu na minha comunidade, estou com as famílias dormindo na rua, o nosso prefeito lá, companheiro, e as autoridades passavam perto, olhavam e simplesmente diziam, põe a fogo e manda embora, eu não, peguei, estiquei a minha manga sozinho, construí uma moradia para eles, com muita dignidade, muita fé e com Deus no coração sempre. Então, povo, autoridade, vê se vocês dão um pingo de consciência e inteligência de poder ajudar esse povo nosso da moradia, porque nós somos todos trabalhadores e lutadores e nós merecemos um pouco de dignidade. E estamos juntos, firme. Boa noite, meu nome é Thais, eu sou lá da Ocupação Birariu, e para complementar o que todo mundo já falou sobre o moço ali que falou que a polícia é exemplar dentro das comunidades, no dia 17, no dia 24 de outubro de 2017, teve uma desocupação lá na minha área, humilhante, porque, além deles fazerem o que fizeram, eles entraram com arma, apontando para crianças. Meu filho ficou dois anos, praticamente dois anos, sem poder dormir direito, com um sono muito ruim, acordando de madrugada, chorando, desesperado. A minha vizinha tinha chegado dois dias antes do despejo com infarto, no mesmo dia ela foi de novo com um infarto, eles não tiveram piedade nenhuma, tiraram numa chuva o pouco que as pessoas tinham, foi a casa do meu pai e a casa do meu vizinho. Depois, no próximo dia, eles construíram com o pouco que tinha de novo, e eles foram lá e derrubaram de novo. Nesse mês passado, agora, a polícia entrou na minha rua, espancou o meu sobrinho sem estar fazendo nada, e ele disse que eles têm respeito com a comunidade, eles não têm respeito nenhum com as comunidades. Obrigado, Thais, obrigado, Domingos. Agora, a Valéria, da ocupação Mestre Mua, e depois Moisés, da comunidade do Mocotó. Valéria não está? Então, o Moisés, da comunidade do Mocotó, depois a Elaine Salas, do Movimento 8M. Moisés também não está? Então, Elaine, chamar a Elaine, Salas, Movimento 8M, e depois o Vladimir, da Nova Esperança. Boa noite a todas, todos e todes. Cumprimentando a plateia, eu cumprimento a mesa, porque a plateia é a luta que presente. vou começar com um versinho, já que eu sou professora de artes, que todo mundo conhece, que diz assim, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão, ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede, ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. essa é a política habitacional do Estado de Santa Catarina. Nada vazia uma casa que não existe. E aí, o que a gente vai falar aqui? Se fala muito nessa política pública habitacional que nunca chega. Em 2019, nós estávamos todos reunidos aqui e estamos aqui em 2022 e parece que não mudou muito desde lá. Lideranças se afastaram, outras lideranças morreram, outras lideranças se consolidaram e nós continuamos aqui na luta por moradia. Nós continuamos juntando as ocupações para trazer para a Assembleia Legislativa, fazer audiência pública, para tentar amolecer o coração dos senhores que estão no poder para dizer que as pessoas precisam de casa. Um simples ato que é privilégio para muitas pessoas aqui, que é chegar na sua casa, apertar o interruptor e acender luz. Tem gente aqui que não tem luz em casa. O simples fato de girar uma torneira para lavar suas mãos, que é um privilégio para muitos aqui, tem muita gente que não tem essa condição aqui dentro. Fica-se falando em muitos dados, em muitos números, em muitas reportagens, mas o dia a dia de quem vive na ocupação só sabe quem vive na ocupação. Porque é a opressão do despejo que bate na janela toda noite, é a polícia que bate na porta toda noite, ostensiva do Estado que diz que tem um tratamento que é super respeitoso e delicado quando na prática a gente sabe que não é. A falta de endereço, meus senhores, de um nome de rua e de um número de casa impede as pessoas de terem acesso à saúde, à escola, à creche, à assistência social. Tem gente que não pode ir ao médico porque não tem como comprovar endereço. ter um endereço é privilégio, meus senhores, que estão nessa mesa. É privilégio. E assim, para terminar com dados, já que a audiência pública gosta de dados, se fosse para pagar um aluguel social para as famílias que estão aqui, o índice de 2020 do IGPM foi de 23%. Se uma pessoa pagasse aluguel de R$ 800, no ano seguinte ela pagaria R$ 980. Em 2021, 17,78%. Se ela pagasse R$ 800, ela estaria pagando R$ 1.176 no final de três anos por conta dos índices de reajuste de aluguel. Essa é a realidade da grande Florianópolis inteira. Então, assim, a gente pensa assim, o que falta, o que falta mais para ter uma política habitacional decente? Florianópolis tem 22 mil imóveis vazios, 22 mil casas fechadas, enquanto tem todos esses números de pessoas, como o Felipe colocou aqui, sem habitat, sem casa, sem lugar para morar, que é direito, como todo mundo disse aqui. e para fechar, duas coisas bem importantes. Tem terreno da União, precisa-se fazer um pacto federativo como foi colocado aqui, mas não tem mais tempo para as pessoas que estão aqui esperarem pacientemente pela boa vontade. Contestado está fazendo dez anos de luta por moradia, minha gente. dez anos, minha gente. É uma vergonha dez anos se passarem e nós não termos uma política. Bom, duas coisas para fechar. O padre Júlio Lancelotti disse uma frase assim, parafraseando Florestan Fernandes, não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade. Uns de iate e outros a nado. O povo da ocupação está a nado sem boia porque não tem política pública. E senhor comandante do BOP, com todo o respeito do choque, do canil e da cavalaria, como o senhor bem disse, eu faço questão de como professora, como educadora, pedir o telefone pessoal do senhor para que na próxima vez que tiver uma ação da polícia militar, a gente gravar em tempo real o tratamento que o senhor fez. Transmitir ao vivo para o senhor como as pessoas da ocupação são tratadas. Como elas são tratadas. Ocupar e a gente vir O movimento 8M, movimento de mulheres feministas em luta, está à disposição de todas as ocupações para o que der e vier. Estamos juntas, só contar com nós. Obrigado, Obrigado, Elaine. Vou chamar agora o Vladimir da Nova Esperança e, na sequência, o padre Wilson Gros. Boa noite, senhores e senhoras. Boa noite a todos da mesa. Eu sou Vladimir, sou o presidente da Associação de Moradores do Frei Damião e também da Ocupação Nova Esperança, morador da Ocupação Nova Esperança lá em Palhoça. A gente vê, já estivemos aqui em outras oportunidades e o que a gente viu é que não resolveu nada. Não resolveu nada. Conversamos, expomos todos os nossos direitos, todos os nossos deveres, todas as nossas lutas e não resolveu nada. O que a gente precisa sair daqui hoje é com uma solução. Todo respeito ao comandante da polícia, tivemos um bom relacionamento com o coronel Dutra, ali da Palhoça, que sempre nos atendeu e sempre nos tratou como seres humanos. Também o coronel Araújo, que nos recebeu também no comando geral da polícia, quando nós fomos avacalhados na nossa ocupação, quando a polícia adentrou as nossas casas, bateu nos nossos moradores, trabalhadores, prenderam também nossos trabalhadores, pessoas que levantam às cinco da manhã com carrinho de papelão para buscar o seu pão de cada dia e não sabem se no final do dia ele vai trazer o sustento para a sua casa. Nós vemos que é muito bonito os discursos, é muito bonito as falas, é muito bonito as políticas públicas, mas na realidade não existe nada em favor da moradia, em favor dos que menos necessitam. Os pobres, os miseráveis da ocupação não são tratados com respeito. A gente não mora numa ocupação porque a gente quer, a gente mora lá é porque nós temos um déficit gigantesco de habitação e nós não temos condições com os salários miseráveis que ganhamos, com os salários de pobreza que mal dá para comer, não conseguimos pagar um aluguel digno, não conseguimos pagar um aluguel digno, é por isso que a gente mora lá, a gente mora lá por necessidade, a gente mora lá por necessidade, a única coisa que a gente quer é respeito e que o poder público olhe para nós com outro olhar, porque nós somos os pobres, a classe trabalhadora é o que move esse país, quem constrói a casa do juiz, quem constrói a casa do policial, quem constrói a casa dos políticos, somos nós, pobre, pedreiro, carpinteiro, trabalhador, quando a força dele está transbordando de merda, quem vai lá limpar somos nós, os pobres e não temos dignidade, somos tratados como vagabundo, como bandido, como nada, nós somos tratados como um nada, então o que a gente vem pedir é que essa audiência pública hoje traga algum resultado, porque eu já vi duas nessa casa e não teve resultado nenhum, nós estamos lá por necessidade, é necessidade, enquanto a moradia for um dever do Estado, ocupar é o nosso direito. Obrigado. Chama agora o padre Wilson Gros e depois o Renato da ocupação Marighella. Boa noite, eu queria trazer o meu compromisso com vocês, mas queria dizer que, queria relembrar algumas pessoas aqui dos anos 78, o Si, a Elisa, Murilo, depois veio se agregando outras pessoas, mas a gente iniciou a luta do movimento do Sem Teto nos anos 78 no Monte Cristo, lutando por aquela região e ocupando. E queria cumprimentar a mesa, o Lino também que estou vendo lá, queria cumprimentar a mesa do sentido da presença aqui nessa noite e de dizer da importância porque a Elaine levantou 10 anos, não é só 10 anos, eu estou com 41 anos de vida nessa cidade e até hoje a gente não conseguiu construir políticas públicas para os municípios e políticas públicas para o próprio Estado. Se a gente olha em termos do número que o companheiro aqui apresentou, que são 200 mil pessoas sem moradia, isso é um trabalho que vem se arrastando ao longo do tempo. Então, minha sugestão e com a Lúcia que está aqui também, a gente já fez inúmeras discussões, audiências com o padre Pedro, com a presença da mesa, com o companheiro aqui da Coab, o que a gente já gastou ao longo da vida em termos de tempo. A minha sugestão é que a gente faça realmente uma comissão, eu me proponho a integrar também esta comissão, uma comissão realmente operativa entre o movimento, as instituições, o Ministério Público e organizações para que a gente possa sair daqui hoje com propostas eficazes nesse sentido, não é, Marquito? De possibilidade de poder negociar e, ao mesmo tempo, pensar a questão das moradias em termos de ter uma política habitacional para o Estado e uma política para os municípios, do ponto de vista de a gente realmente construir esse tratado, creio eu, junto e assumirmos uma comissão estadual para a gente poder botar em marcha, porque creio que, olhando as crianças que estão aqui, olhando as mães que estão aqui e que, nesse momento, quem sabe, deveriam estar em casa com seus filhos e esse processo de 40 anos que a gente vem vivendo nas periferias da Grande Florianópolis, com raras exceções, que nós conseguimos conquistar o direito à moradia. Então, é a sugestão da comissão. Segundo a minha animação para vocês, nós estamos próximo ao Natal. Quem foi o primeiro ocupante no processo da história? foi Maria e José que ocuparam uma terra para nascer o menino. E o menino nasce numa gruta porque o pai e a mãe ocupam um pedaço de chão para o menino não ter possibilidade de ficar na rua. Bateram de porta em porta. Se vocês olharem, quanto vocês já gastaram de porta em porta? quanto bateram nas secretarias? Quanto bateram em espaço? Então, ocupar é um direito legítimo. Ocupar é um direito que se vem lá de dois mil anos porque esse menino foi o primeiro grande ocupante. no percurso da sua vida não morreu com 90 anos, morreu crucificado, martirizado, com 33 anos de idade. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele subvertia a tal ordem estabelecida. E porque ele se arrogava ao direito de dizer que não precisava da mediação do templo da época, porque o templo só pregava uma religião de prosperidade e de busca de grana do dízimo. Diz o texto bíblico que os mais pobres tinham de pagar o pombinho para poder entrar no templo. e ele disse não precisa mais dessa dimensão da mediação. É necessário se organizar em pequenas comunidades, resistir e isso foi no império após a sua morte, isso o levou à morte. Então, morreu por causa da justiça, morreu por causa da luta do coletivo, morreu pregado numa cruz. E eu digo, nós somos cristãos seguidores de um prisioneiro político e temos a alegria de sermos seguidores desse prisioneiro que deu a vida. Por isso, queria dizer a cada uma, a cada uma, quando nós iniciamos as ocupações nos anos 80, muitas mães tinham medo de ocupar. E a gente dizia, é um direito legítimo, vamos ocupar. É o direito de defender os filhos, é o direito de defender o teto, é a dignidade. E ele foi o primeiro sem teto que fez as ocupações. Então, lembrar dele na nossa vida, segui-lo, é segui-lo sempre no trajeto da justiça social. Muito obrigado, estou junto com vocês. Obrigado, Padre Wilson. Vou pedir para o Renato, do assentamento comuna Amarildo Amarildo, falar agora, depois, Albany do Marielle. Pedir para tentar cumprir o tempo. Boa noite, companheirada. Cumprimento a mesa também. Meu nome é Renato, faço parte, sou morador do assentamento comuna Amarildo de Souza. Hoje é um território federal reconhecido pelo INCRA, o Instituto de Reforma Agrária, fruto de uma ocupação aqui em Florianópolis, que é um exemplo de como a luta pode dar resultado. Enfim, gostaria de fazer coro a muitas falas que vieram antes de mim e questionar o nosso amigo policial se ele acha realmente que a corporação dele trata a gente com respeito. Gostaria de perguntar se ele acha que agiu respeitosamente lá na guarda do Cubatão, quando a ocupação Carlos Marighella sofreu um despejo forçado, onde a cavalaria, a tropa de choque, o Canil chegou e deu cinco minutos para quase cem famílias desocuparem aquele conjunto de prédios. Gostaria de saber se alguém acha que é respeitoso num processo de despejo colocar as coisas pertences dos familiares em saco de lixo, em saco preto como se fosse lixo e jogar pela janela do terceiro andar. Gostaria de saber também, fazendo a denúncia, se acha que é respeito você entrar na casa de militante e acordar militante com arma na cara, como foi feito com duas companheiras nossas. E é uma agressão que não é uma agressão só à nossa militância, não é uma agressão só à ocupação Carlos Marighella, é uma agressão a todos e todas que lutam pelo direito à moradia, pelos direitos humanos. Então, para finalizar agora, eu gostaria de lembrar que tudo que a gente tem hoje, o pouco que a gente tem, é fruto de muita luta, é fruto do nosso suor, do nosso sangue e de muitos que lutaram e sangraram antes de nós. Então, gostaria de deixar avisado para os representantes do Estado que não adianta varrer para baixo do tapete, nós vamos continuar lutando e é isso aí, companheirada, vamos dá-lhe para não tomar-lhe. Obrigado. Agora, então, o Mauro, desculpa, Albany, depois o Mauro fiscal. Boa noite, pessoal, boa noite, mesa, já estão acelerando a gente, porque tem que ser rápido, o pobre é complicado, não tem direito a morar, não tem direito a falar, só dois minutos, já começamos estrangulados, já começa assim, isso é horrível, em dois minutos, infelizmente, não dá para a gente falar nada. Comandante, me desculpa, mas eu pedi essa fala exatamente para direcionar o senhor, que o senhor, por gentileza, faça uma carta para que cada morador tenha na sua casa a sua assinatura, quando o policial chegar, a gente falar, amigo, esse não é o procedimento, eu vou lhe dizer, porque eu fui ameaçado de morte por um policial, isso tem gravação, lá em 2020, eu fazia parte do Conselho Municipal de Habitação, só não fui morto porque fiz a denúncia contra o policial, numa fala em cima do caminhão, a primeira coisa que os policiais fizeram foi, filma ele, filma ele, assim como o nosso amigo policial está fazendo agora, todas as falas, todas as falas, calma, só temos dois minutos, gente, calma, todas as falas que são contra a polícia, o policial filma, a gente tem que entender que o tratamento da Beira Mar não é o tratamento da ocupação, e só o fato de ele descer com um fuzil na mão, na frente de uma criança, já é opressão, o fato de entrar na porta nem se fala, né, é o respeito, então eu gostaria, capitão, comandante, desculpa, não sabia a forma como tratá-lo, mas eu, por gentileza, gostaria que o senhor fizesse uma carta para que a gente pudesse levar para casa e apresentar para os seus subordinados, era isso, pessoal, ocupar e resistir. Muito obrigado, Albani, Mauro, fiscal, vereador, e da comissão da Beira Rio, vereador em São José, para fazer a sua fala, depois Luzia Cabreira, a gente está chegando ao final, um pouquinho de paciência, né. Boa noite a todos, boa noite, padre Pedro, boa noite a nossa promotora, Ana Lúcia Ratman, gostaria de dizer a todos, vou falar exclusivamente de Beira Rio, gostaria de dizer a todos que o prefeito já comprou o terreno para o deslocamento da Beira Rio, São José possui 91 apartamentos também para o deslocamento da Beira Rio, No entanto, gostaria de afirmar para todos aqueles que moram na área de risco da Beira Rio, conversei com a ex-proprietária daquele loteamento, ela já abriu mão daquelas terras para vocês, aquelas terras já são de vocês, por direito de ocupação, porém, 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 pessoal, as construções que estão em área de risco, onde vai passar a avenida e que possui o cadastramento no município são os únicos que serão deslocados para esses terrenos e para os apartamentos. No entanto, está uma dificuldade de tirar de dentro da promotoria, de dentro da justiça, a autorização para fazer o loteamento, porque o tamanho dos lotes serão de 10 por 15, foi a proposta que o prefeito fez aos vereadores. Não existe esse tipo de loteamento no nosso país. Existem os da Coab, que são de 200 metros quadrados, não existe de 150. Precisamos da autorização. A Câmara está disposta a autorizar. Quero deixar o pedido à nossa promotora para que nos ajude, para que ajude a comunidade do Benjamim. O que eu peço a ela? eu só tenho um minuto. Então, o que eu peço a ela? Que entre em contato com a promotoria de São José, que entre em contato com o prefeito de São José e agilize. Nós precisamos de agilidade, porque a avenida está chegando, o tempo está passando e nós precisamos que comece urgente a construção das casas. Por isso, eu peço à promotora, que é da promotoria de direito à moradia, que nos ajude. Obrigado a todos. Obrigado, Mauro. Luzia Cabreira, Instituto Igentes, depois o vereador Marquito. Oi, boa noite. Sou Luzia, faço parte do Igentes e de um grupo de advogados populares que atua junto, em conjunto com a Defensoria Pública na defesa das ocupações e de outros direitos violados também em Florianópolis, na grande Florianópolis. Eu queria fazer só alguns pontos, eu sei que o tempo é rápido, mas, assim, primeiro um questionamento por que acabou com a Coab. Eu acho que essa... A gente sempre ouve o Estado mínimo, o enxugar o Estado, isso é um exemplo. Acabaram com a Coab. Então, é óbvio que a gente vai ter esses dados que você apresenta em relação à moradia. A gente vai ter cada vez menos possibilidade de construção de moradia. Então, primeiro isso, eu acho que a gente vai ter uma transição agora para um novo governo e como é que fica a questão da moradia? Porque a gente depende de um governo federal. Beleza, quando estava o Lula, a gente teve Minha Casa Minha Vida e aí entrou o Bolsonaro. E aí o que virou? Então, assim, se o Estado não tem uma política de habitação, a gente vai ficar dependendo sempre da mudança do governo federal. Uma coisa... Falaram muito em água e luz. Quero dizer para vocês que uma das questões mais perversas que o Judiciário vem fazendo, o Ministério Público vem fazendo com as ocupações urbanas é a pressão através do corte de água e de luz. Então, assim, ah, é gato? Ah, é gato? Bom, é um direito básico, é um direito humano, água e luz. As pessoas estão... Liga a água, liga a luz, aparece a polícia, é claro, com o aparato da policial e do Estado fazendo o corte. O próprio Ministério Público e Estadual entrou com uma ação proibindo a questão, pedindo para que fosse proibido a questão da energia elétrica nas ocupações irregulares. Então, outra questão que eu queria deixar bem claro para vocês é que esse povo todo aqui já foi muitas vezes nas prefeituras. A gente vai e nenhum prefeito atende as ocupações. é um absurdo do Poder Público Municipal e a gente não tem o respaldo do Poder Público Estadual. Nenhuma prefeitura nos atende, atende as ocupações. E aí eu queria por último falar uma questão que ainda vai ser tratada aqui provavelmente que é a questão da DPF. Saiu, gente. O despejo vai começar a acontecer e ninguém colocou essa questão aqui de uma forma um pouco mais evidente. Ah, mas saiu decisão do Barroso. Beleza, saiu uma decisão do Barroso criando uma comissão. Uma comissão com três desembargadores, três juízes e um técnico do tribunal. É essa comissão que vai avaliar as ocupações urbanas. Então, assim, um dos papéis que a gente tem aqui hoje é de construir uma comissão, sim, mas uma comissão que vá também negociar com o Tribunal de Justiça e que vá fazer pressão nessa comissão que o próprio tribunal vai criar. Porque está bem claro lá sabe o que vai sobrar para nós? A DPF não avançou em nada, gente. Ela avançou no seguinte, nós vamos ter direito a abrigos públicos. Abrigos públicos, a gente sabe o que é abrigos públicos? O que é os abrigos públicos, gente? São os ginásios. É onde eles vão colocar a gente, nos ginásios. É isso que sobrou. Então, um dos objetivos aqui importantes é que a gente realmente crie uma comissão e vá fazer esse debate com o Tribunal de Justiça. E outra coisa, só para encerrar, Murilo, me desculpe, mas assim, até esqueci de cumprimentar a mesa, parabenizo pelas pessoas que estão aqui, mas é a luta de vocês, é a nossa luta, é a organização popular que vai fazer com que a gente tenha moradia. Porque cada um aqui, sinto muito, mas vai para a sua casa e no máximo a gente vai conseguir aí conversar e dialogar para criar essa comissão, mas é vocês que estão nas ocupações, é vocês que vão ter que resistir, é vocês que vão lutar pela moradia popular. Obrigado. Obrigado, Luzia, vereador e deputado estadual eleito Marquito, de Florianópolis, depois o Si. Boa noite, pessoal. queria cumprimentar também a mesa na pessoa do deputado Padre Pedro e dizer da importância desse momento, apesar dele ser recorrente e de fato a gente vê o quanto que essas famílias, essas pessoas lutam pelo seu direito, pelo cumprimento da lei e de fato a gente vê isso se arrastando há muitos e muitos anos. Mas eu quero dizer um fator que é fundamental e que a mesa também reconheça isso, que aqui estão as pessoas que estão em luta nas suas comunidades, nos seus bairros, nas suas ocupações, porque também podem estar de forma organizada através dos movimentos sociais. E a presença e a fundamento, princípio e o princípio inicial de poder estar organizado em movimento social garante que eles tenham voz e que, com certeza, consigam fazer uma luta mais digna e uma luta muito mais justa nesse momento. Então, eu queria me colocar nesse exato momento onde o Barroso lança uma decisão que é só fazer o despejo ou só fazer a transição do despejo a partir da comissão e essa comissão liderada pelo Tribunal de Justiça que a gente garanta, através dessa audiência, conjuntamente com a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, que as representações dos movimentos sociais de luta por moradia estejam presentes nessa comissão. É um fator fundamental para que a gente garanta que esses movimentos organizados consigam fazer a luta nos seus territórios. Quero dizer que nas caminhadas que a gente faz pelas comunidades de São José, de Biguassu, de Palhoz, a gente percebe quantas outras pequenas ocupações estão acontecendo, mas que não estão sendo organizadas por movimentos sociais e que elas colocam essas famílias em muito mais risco do que aquelas que estão organizadas através de movimentos sociais, como a gente vê aqui, muitos dos quais vocês estão representando. Então, deputado Padre Pedro, quero me colocar já nesse momento enquanto deputado eleito para o próximo período legislativo de compor e de construir conjuntamente e de estar na luta para garantir nesse momento em que a comissão é estabelecida e constituída a presença dos movimentos sociais também com voz e com assento e cadeira nesta comissão para garantir daquela luta histórica que eles estão aqui representados. Obrigado. Obrigado, Marquito. Agora, então, a última inscrição é do SI e depois Padre Pedro fará os encaminhamentos da audiência pública de hoje. SI. Bom, companheiros e companheiras, eu não vou fazer uma fala. Eu vou buscar dar encaminhamento naquilo que tudo que nós discutimos até aqui agora e na permanência dos companheiros e companheiros que estão aqui na mesa no entendimento que nós estamos aqui buscando construir pontos. Será compromisso que cada um e cada uma que está aqui seja tutor e participe, na realidade, do processo de resistência para que a grande bandaleira que está colocada no horizonte, se a gente não resistir, acontecer. Nós temos que ter clareza que o que falta é vontade política e mais do que isso é o cumprimento de um conjunto de instrumentos de participação e de poder popular por dentro do município, do Estado e da União, que eles cagam em ando em cima daquilo que são as formas que nós construímos de forma legal, legítima, no processo civilizatório e que fica somente isso na mão da boa vontade de prefeito, governador e de presidente. Não podemos mais deixar com que isso aconteça. Nós temos que iniciar um processo um processo na qual o poder é do povo e tem que votar o povo e com o povo dentro governando esse trem. Não dá para a gente continuar sendo vaquinha de presépio de cada eleição municipal, federal e estadual. Eu acho que essa comissão aqui ela tem um papel. Primeiro, nós temos que trazer o primeiro ator que deveria estar fazendo a salvaguarda dos direitos civilizatórios da Constituição que é o Judiciário. O Tribunal de Justiça tem que fazer uma audiência pública conosco aqui, com esses pares que estão aqui, para que a gente pegue os encantados que estão, inclusive os encantados que estão no fim de feira de governos estaduais, mas que sabem, e os dois que estão aqui hoje, por exemplo, ligados à habitação, sabem o que é que é governar com a máquina administrativa, todo mundo se aposentando, comissionado, e não ter uma continuidade numa perspectiva de governo, de política pública estruturada, na estrutura que tem que ser a máquina do governo, um governo para todos, e não para a vontade, Murilo, eu vou passar desse tempo. Nós temos que sair daí, companheiros. A gente ficou até aqui agora para escutar as nossas falas e as falas dos companheiros e dos companheiros que estão aqui dentro. Primeiro, nós não vamos fazer uma comissão para fazer aconselhamento, não, não é para nada isso, não resolve. Nós temos que fazer aqui um chamado, um apelo coletivo ao bom senso, ao direito constitucional, Estado, democracia e direito. e ele já construiu muitos caminhos pela frente, que muitos continuam negando, inclusive aqui, inclusive aqui, porque a intervenção do vereador aqui nesse momento, ela esconde a negativa dos instrumentos de controle social. a Câmara de Vereadores de São José não fez audiência pública em obra que crie impacto ambiental, social, econômico na população. E não respeita nem o orçamento do Estado colocado para fazer uma obra irregular, sem todas as licenças. O Scherer está aqui e sabe muito bem que trataram os nossos advogados do Estado como, no máximo, no máximo, moleque de recado da sociedade. E não foi isso que a gente construiu no artigo 143 da Constituição na condição do advogado da Decorção Popular, da Difusoria Pública, que levou 35 anos nesse Estado brasileiro para começar a ser implantado. Nós empoderamos os nossos, nós criamos os nossos, mas vereadores executivos que não cumprem a sua função, que não fazem audiência pública, está no lado errado, está na contraproposta civilizatória do Estado democrático de direito. E nós temos que fazer essa conversa com os companheiros para eles entenderem que nós não queremos nos elegerem para que depois venham fazer promessas, promessas que não sustentam. Por quê? Se tem 140 casas à disposição, prédios colocados, eles têm CPF, eles têm origem e têm um tratamento que não é para os companheiros que estão hoje na Berlinda, lá no no Benjamin e na fé em Deus. Não são esses que estão de fato. Vou encontrar, a gente vai colocar na mão da Ana Lúcia Rátima para resolver um problema que não é dela, que foram vocês que criaram. Que diabo é esse? É muito fácil fazer isso. E por que que o prefeito não vem para cá? Covarde. Por que que o secretário não vem para cá? Covarde. Nós queremos nós queremos fazer acordo com o bom senso e com a boa fé, companheiros. Com a boa fé. E não com a fé daqueles que não deixam o Scherer participar de reunião com a comunidade junto com o cara que está comandando o despejo. nós do movimento não podemos estar junto? Por que isso? E faz acordo do tipo assim, nós vamos fazer todo o esforço para poder inclusive indenizar aquele terreninho que está em cima da margem do rio. Nós vamos fazer todo o esforço, mas a decisão do juiz. Mentira! Porque ele sabe que isso não pode ser indenizado. e aí esses camaradas vão lá enganar o povo? Não dá para ser assim. Então, o que é que nós estamos propondo, companheiros? Padre Pedro, o pessoal que está aqui representando órgãos do Estado, em especial o Estado-algo, nós temos um problema é final de feira, mas esperamos que o bom senso de quadros técnicos que existem possam de fato ser tocados por isso. Se nós construímos uma perspectiva, qual é a perspectiva que nós temos hoje? tem recurso, não tem recurso, tem máquina, tem pessoal técnico, nós dizemos, não tem na urgência do despejo, mas tem na urgência da defesa da salvaguarda do que podemos construir. Está indicado pelo governo Lula, e só não vê quem não quer, que no mínimo ele vai retomar tudo aquilo que foram as linhas ligadas com saneamento, e habitação, até porque, compreendada, até porque, é o setor da economia que mais faz deslanchar qualquer perspectiva de crescimento, geração de renda, emprego, e isso, todos os prefeitos precisam nos seus próximos dois anos. Os prefeitos sabem o que é que foi governar sem política, inclusive sem dados do IBGE, para poder ver a sua parcela. sete minutos. Nós vamos continuar falando só mais dois minutinhos. E aí é o seguinte, companheiros, nós queremos que saiamos daqui com uma data a ser construída na Comissão de Direitos Humanos, para convocar o Tribunal de Justiça, e nós criarmos o quê? Um segura. para construir o quê? Um processo de participação e decisão por dentro, para poder garantir com que todas as partes que podem ajudar no processo de apontar soluções, e sejam dentro. Tira, tira o peso do prefeito, tira o peso do governador, e toma uma decisão que não é legal para ele, e que tem perspectiva. nós vamos vir os nossos movimentos nacionais, o Lula está fazendo mudança lá em cima, não é mudança da cabeça do Lula, é mudança nossa, da nossa exigência. Não tem como ter moradia sem as nossas demandas dos nossos movimentos serem escutados, e tem que ter outro orçamento, não pode ser esse orçamento. Então, companheiros, se isso é o que é preciso, isso é o que faremos, e gostaríamos que todos que estejam aqui hoje, na mesa, deem um alô sobre isso, deem um retorno para a gente que não saiam sem falar disso. Aí eu peço que a gente estique, Murilo, mais um minutinho, para que os representantes da mesa possam fazer isso, que eu não tenho dúvida, o discurso do Padre Vilso, do companheiro Moritz, inclusive do atual liquidante, e até da companheira que está representando o Estado, vai nessa linha, não vai jogar, não está jogando no fogo. Então, para que que nós vamos perder esse momento? por que que nós não podemos começar a dar encaminhamento? Então, estou encerrando, Padre Pedro, e aos companheiros e companheiras da mesa, mas não vamos levar para casa provocação como essa, que a dona Lúcia vai resolver o problema. Nós queremos fazer o debate lá no rigor do debate, e queremos ser recebido pela Câmara de Vereadores e pelo prefeito São José, e não dá para vir para cá falar em nome dele, e passar um quadro que é de total beleza, é sonho os mais diversos, não existe. Isso aí, está ali, o Xera, que sabe o que é que é, tem dez ofícios pedindo resultado, inclusive da justiça, que colocou como criminoso o prefeito em 2017, pedindo encaminhamento que não respondeu. Aí vem uma coisa pública, mas faz isso. Bom, agradeço a todos. Sim, eu quero que tu fique aí, fica mais um pouquinho aí. Segura mais um pouquinho. o seguinte, proponho a questão da comissão, excelente, ótimo, acho que esse é o caminho, e amanhã mesmo, se o João Henrique Blasi, que é o presidente do Tribunal de Justiça, estiver na casa, eu vou conversar com ele, até tendo em vista, ele foi colega nosso aqui, deste Parlamento, muitos anos, é uma pessoa, de acesso e muito aberto ao diálogo, a minha sugestão seria de convidar João Henrique Blasi como presidente do Tribunal de Justiça para compor esta nossa comissão. E, a partir dali, a gente faz os encaminhamentos que devem ser feitos. Eu levantaria o sentido de que hoje à noite nós saíssemos daqui com a comissão, quem faria parte dessa comissão, não vamos colocar muita gente, porque também eu acho que a comissão não precisa de muita gente, para que ela seja bem representativa, para que a gente possa avançar. Nós temos aqui algumas ocupações, várias ocupações, temos lá de Friburgo também, lá do interior, talvez tenhamos outras aí no Estado, nós temos a comissão de direitos humanos daqui da Assembleia, que a comissão tem que fazer parte, e mais algumas outras, nós temos o o padre Wilson, que também se propõe e está disposto a compor esta comissão, que eu acho louvável, o Ministério Público, a Federal, a Procuradoria, a Defensoria Pública do Estado, e vocês me ajudem, algum outro órgão que é importante estar junto neste momento? Ministério Público Estadual. O MP Estadual, está levantando aqui o MP Estadual. Quem mais que vocês achariam? Nós temos aí as ocupações. Então, nós temos a nossa Defensoria Popular, que é o Ingentes. Ótimo. Tem que estar dentro. Pode ser. E aí, o corpo da representação nossa, das ocupações dos movimentos, eu pediria que a gente pudesse fazer uma conversa sobre isso. Nós não vamos tomar de maioria, porque não é votação, na realidade, é construir consenso, e a gente gostaria de dar um tempo para poder pensar um pouco sobre isso. Mas, com certeza, nós teremos que ter representação que também se espalhasse, se espalhasse do Estado, de Florianópolis. Nós temos foco de resistência forte nessa região de Fraiburgo também, aqui na região de Joinville. Então, onde nós temos esses focos, é necessário que a nossa voz faça interlocução lá. Certo? Eu proporia que dentro dessa estrutura, nós tivéssemos também o presidente, o atual representante da Caixa Federal, porque ele constrói também possibilidades, na questão de possibilidades imediatas, no sentido do financiamento e outras coisas que são possíveis. O governo já está construindo a possibilidade dos representantes. Nós temos, por exemplo, aqui no Estado, uma coisa que é fantástica, que nós temos que colocar, inclusive, na equipe de transição. A arquiteta da Joanir, da Caixa, da Caixa aqui, ela é a pessoa que está destinada no campo nacional, no atual governo, que tem uma centralizadora de todos os projetos até então de habitação popular, dizendo isso, do penúltimo governo que a gente teve, e na qual ela conhece todos os mecanismos e se dispõe, inclusive, a mostrar esses elementos daqui do Estado. Então, eu acho que a Caixa que vem para dentro dessa comissão também, porque nós estamos criando pontos, inclusive, na questão jurídica, na questão do financiamento, na questão técnica, universidade. nós temos que ter a universidade dentro. Certo? Então, assim, não vamos nos bastar com uma comissão que a gente já, que é que a baliza, que são dez. Nós temos que ter a academia, nós temos que ter o financiamento, nós temos que ter o gestor, nós temos que ter o movimento, é isso. Então, patrimônio da União é central, por quê? Porque nós decretamos um conjunto de áreas para habitação de interesse popular, social, e os prefeitos botaram a bunda em cima, como é o caso, que você conhece muito bem, e que o companheiro lá também, o companheiro aqui sabe que o Moritz e o novo liquidador sabem a situação lá que é de Araquari, uma área que já estava, não tem por que ter empecilho. Então, podemos fechar uma coisa aqui que a gente pode pecar, não podemos pecar, então, fica a ideia que nessa composição enxugada, o mínimo possível, mas ter essas representações. Eu acho que aí fica de bem. e só a única pergunta que eu faço, quando vocês, e aí eu pergunto para o Murilo, eu pergunto para o Padre Vilso, o Padre Vilso e o Murilo, um excomungam ou o outro dá a benção. O Murilo vai lá, fala, tem uma relação com o Blase, porque o Murilo vai lá fazer a demanda, então, muitas vezes, essas coisas parecem que é excomungar o cara, certo? E o Padre Vilso vai lá para fazer as mediações. Eu quero dizer o seguinte, eu não sei, Murilo, Murilo, eu não sei se, nós amarramos essa audiência pública com o Tribunal de Justiça também nesse processo. A comissão serve, inclusive, para mediar data e coisas parecidas e não personalizar na figura do presidente. Aí eu deixo o sinho aberto que eu acho que a gente deve estar com essa possibilidade ainda no horizonte. Mas talvez depois a própria comissão, ela pode debater, discutir sobre isso, da importância e da necessidade de se fazer uma audiência pública com o Tribunal de Justiça. tem autonomia? É que nós não vamos abrir mão, nós, o movimento, de uma audiência com o que a gente quer botar esses caras na parede ou fazer ponte, certo? Se a gente faz ponte sem ter uma audiência pública, perfeito. Mas nós vamos te demandar, com certeza, caso não ande essa carroja aí. Isso. Então, esse eu acho que é o encaminhamento nosso. Eu queria dar informe para a companheirada e nós vamos fazer aqui um passa-chapéu para quem pode, que é o seguinte, nós estamos com os nossos ônibus aqui fora, nós vamos sair de forma ordeira, passiva, como a gente sempre faz, beleza? Cuidar das crianças, e a companheirada nossa que tem o telefone do motorista do contato já faz, dizendo que daqui 10, 15 minutos a gente está ali fora para poder picar a mula. Só que nós ficamos sem ônibus, que deu problema de ônibus. E nós vamos ter que despachar companheiros uma hora dessa de ônibus é um horror. A gente vai tentar despachar os companheiros de 4 em 4 em Uber. Então, vai passar... Muito bem. Vai passar o meu chapéu. O chapéu da Correta. O Padre Vista está acostumado. Ameira, ameira. Ameira, ameira. Ameira, ameira. Ameira, ameira. Ameira, ameira. Ameira, ameira. Então, gente... Enquanto passa o chapéu, faz o teu término. Então, gente, nós queremos, nesse momento, fazer o nosso encaminhamento final. Eu gostaria... Gostaria aqui de agradecer a presença de todas as nossas autoridades que fizeram parte, que se manifestaram, de todos vocês que aqui vieram. E vamos firmes na caminhada. As conquistas são fruto também da nossa mobilização, da nossa organização e da nossa luta. Então, vamos firmes. certamente a nossa comissão, que é montada, tirada hoje à noite, fará os encaminhamentos para que nós tenhamos também a nossa casa, o nosso endereço e assim por diante. Muito obrigado e boa volta para todos.